Então muito bem, aqui é o Rafael Palmeira, eu estou com o Elisangelo D'Amazo E a gente vai mostrar aqui hoje os processos de divulgação que a gente está fazendo Para outras pessoas, além do meu trabalho Então a gente vai mostrar de um vídeo que a gente fez para uma cliente nossa E agora como está sendo feita a divulgação desse vídeo para ela, né? Qual foi o resultado que a gente chegou para esse vídeo? Depois que a gente mostrar esse primeiro resultado, a gente vai montar uma segunda campanha para ela De um segundo vídeo que ela gravou E a gente vai fazer isso passo a passo, a gente vai mostrar esse processo nessa série de vídeos aqui E vocês também poderem aplicar aí alguns insights no trabalho de divulgação de vocês Então a gente está aqui na página da Fran Borges Foi um vídeo publicado aqui no dia 6 de abril, né? A gente fez uma campanha de 30 dias de divulgação para ela Seguindo o nosso método Essa divulgação, ela basicamente foi feita num vídeo quadrado Tem a maior taxa de retenção O custo por visualização é muito barato nesse formato de vídeo O vídeo, ele foi gravado no formato normal Aí como a gente fez a divulgação para ela, a gente pegou o vídeo normal dela E transformou num vídeo quadrado, né? Porque esse é o formato ideal para o celular, né? Por isso que ele tem um alcance bem interessante É, então como a maioria das pessoas estão nas redes sociais através do smartphone Então esse vídeo ele preenche a tela toda E tem algumas peculiaridades nesse vídeo aí que são muito importantes também É, é interessante Não adianta ser só vídeo quadrado, né? É, tem que ser visualmente atrativo, né? O vídeo bem feito, ele pode ser simples, mas ele tem que ser bem feito Bem feito A gente também ensina a fazer esses tipos de vídeos com qualidade massa Igual a gente faz aqui nos nossos cursos, né? O vídeo humildo, que a gente ensina passo a passo como fazer Além de ter um vídeo de qualidade, ele é um vídeo session O que é um vídeo session? É um músico se apresentando de uma forma natural, né? Como se fosse ao vivo Então esse é um dos vídeos que mais dá resultado hoje, né? Que é os vídeos que a gente trabalha no estúdio Todos os vídeos que a gente fez até hoje Os melhores resultados das pessoas Foi com esse vídeo session, né? Mesmo pessoas que já tinham videoclip, outros formatos de vídeos Mas esse vídeo, ele é muito mais natural Então eu acho que pro público, impacta também De uma forma mais instantânea Do que um vídeo mais elaborado Cheio de efeitos ou com atuações É, tem taxa de redução muito maior Também por ele ser desse formato session, né? Tocando a música e executando ali Mesmo sendo feito em estúdio A gente já provou isso Porque a gente já fez mais de 300 vídeos Já nesses anos que a gente começou a trabalhar nesse formato, né? Então pra gente, funcionou bem Já tá testado e aprovado Então, o primeiro passo é fazer vídeo session Aí depois tem que colocar ele no formato quadrado Né? Que a gente começou a perceber isso Que só o vídeo em widescreen, né? Que é o vídeo, né? Entangular Já não funcionava mais tanto Quanto esse novo formato de vídeo É porque é como as pessoas estão consumindo conteúdo na internet São poucas pessoas que consomem por computador, né? A maioria das pessoas estão consumindo por celular Então, naturalmente, até o Facebook sugere Que o vídeo, ele seja no formato Que seja pra celular Porque ele tem um alcance melhor, né? Então, alcance muito maior Então, assim E nas plataformas de vídeo dentro das redes sociais Também é importante Porque o Facebook é o feed de notícias, né? Então aqui, ó Se tá rolando o feed Ele preenche a tela cheia do feed E no celular é a mesma coisa É mais ainda no celular, né? E também quando você tá no Watch Aqui no Facebook Naquele aplicativo de vídeos Dentro do Facebook Quando você abre o vídeo Tela cheia aqui E aparece o feed de vídeos, né? Vídeos sugeridos, etc Que também é muito importante usar Quando você vai fazer a campanha de anúncio Depois eu vou mostrar alguns dos resultados E aí você tem que usar de um outro recurso Além do vídeo quadrado É você usar headlines A headline é essa frase aqui Que vai em cima do vídeo É como se fosse uma manchete de jornal, né? Então ela tem que estar destacada E tem que ser um assunto Que envolva o público específico Daquele músico Ou daquele estilo, né? Do nicho musical ali Do nicho que você quer atuar Tem várias formas de você elaborar a headline Você partir ali da base Pra você impactar Você pode partir da ideia da música Um contexto central da música Ou você pode partir pelo nicho, né? O nicho de atuação que você tá trabalhando Nas minhas, como é rock nacional Eu uso bastante headlines Que envolvam rock nacional Tipo, ó Se você for de rock nacional, etc Por quem é falando em dinheiro? Por quem é falando em dinheiro Porque é uma das referências minha Então, etc Então você pode estar trabalhando No escopo do nicho Isso Pra chamar a atenção do público-alvo Ou da mensagem da música em si Se você não tá usando cover Por exemplo Vai trabalhar com música autoral Aí você tem que partir Pra impactar a partir da mensagem Que você quer passar Então por isso que é muito importante A gente fala sempre Nos nossos cursos De você conseguir estabelecer Os códigos, né? Os signos E as mensagens Que a tua música tem pra passar Pra você evidenciar Aqui na headline Eu acho que é o ponto principal Pra você Chamar a atenção da pessoa E reter a atenção da pessoa E não é só os seus códigos Ali da sua música, né? Também é uma coisa importante De você entender Os códigos pra passar isso Mas entender Pra qual público Você vai falar isso Pra qual público Você vai direcionar Porque esses códigos Tem que estar conversando Tem que estar dialogando Com esse público exato Ele vai dialogar E vai estabelecer conexão Se a tua headline For muito impactante Ela vai impactar também Na retenção do seu vídeo Por quê? Quando você tem uma headline Atrativa De impacto De persuasão Quanto mais forte for Nesses quesitos Mais vai gerar A retenção da pessoa Pra ela consumir a mensagem Até o final A gente já testou vários Nesse formato aqui Tanto com vídeo de música Quanto com vídeo de conteúdo nosso Se você tá acompanhando a gente Você percebe que A gente sempre tá usando Essa técnica De usar headline Porque quanto mais forte A headline Mais forte é a ação Das pessoas Pra aquilo que eu quero fazer É porque igual a gente falou Tem que ter uma mensagem Visual muito forte Antes da pessoa dar o play O visual não é só O vídeo ser bonito Tem que ter uma mensagem Na qual a pessoa olha E fala Aquilo é pra mim Eu me identifico com aquilo Eu vou ver o que Que esse artista tá falando O que esse músico Tá falando Qual é a mensagem dele Pra daí a pessoa dar o play Exatamente Então é pra ela dar o play Chamar atenção Isso que a gente fala É chamar atenção Então esse recurso É muito poderoso E é o que faz A pessoa ter uma taxa De retenção muito alta Eu vou mostrar aqui Com as métricas Que a gente conseguiu A partir desse vídeo dela Tanto métricas De retenção Quanto de engajamento Assim Estudiu assim De engajamento De compartilhamento Porque a mensagem Se conectava Às vezes a pessoa Nem conhecia a música Mas pela mensagem Que a gente colocou A headline Que a gente colocou Ali destacando Pontos específicos Só essa frase Conectou mais com as pessoas E é igual A Lisa falou É manchete de jornal Assim Quando você abre o jornal E tem a manchete lá Você vai consumir a matéria Por causa da manchete É igual revista Tem lá a manchete Você não sabe O que tem dentro Do conteúdo Daquela revista Mas você compra Por causa da capa Porque tem na manchete Exatamente O que está escrito ali Que você está prometendo Ou que você está evidenciando Chamando a atenção da pessoa É isso que faz A pessoa querer consumir Então se você não usa Um vídeo quadrado Com a headline Você já perde Potência de atração A sua atração Não é nem de atração É de atração também Mas de tração De você fazer Esse vídeo Essa mensagem De chegar Para alcançar a pessoa Só que O que acontece Na maioria das vezes Quando não tem Esse tipo de conteúdo Quando é um vídeo Em widescreen só Passa batido No feed das pessoas As pessoas não param Para dar o play É porque tem uma quantidade Enorme de vídeos Já rolando na internet hoje Antes funcionava muito bem Porque eram poucas pessoas Que produziam o vídeo Que faziam o vídeo No geral assim Não é só vídeo musical Qualquer tipo de vídeo Aí como isso Foi ficando mais acessível A tecnologia dos celulares Foi melhorando Todo mundo pode fazer um vídeo hoje Quando tem uma quantidade Grande de coisas Tem que ser destacado Para que as pessoas Gostarem e olhem o teu conteúdo Alguma coisa tem que ser destacada E o que chama a atenção Das pessoas ainda é o texto É a mensagem É a mensagem É uma forma de você Fazer ela se conectar Com a sua música Sem ouvir a sua música Exatamente Então aí você tem que ser persuasivo Nessa mensagem E essa headline aqui Como você está vendo Eu vou até voltar aqui com o vídeo A gente tem que resumir Essa mensagem E ser persuasivo Em duas frases Em duas linhas aqui Existe um critério Bem interessante assim Que a frase Ela tem que estar Ligada diretamente Com a mensagem da música E essa mensagem Que você vai colher Da música Ela vai ter que estar Direcionada ao público Que você vai direcionar No caso da Fran Ela está trabalhando Com músicas de casamento Existem várias mensagens Diferentes dentro Dessa música Que a gente poderia tirar Até a gente tirou Formas diferentes Mas teve uma Que funcionou muito bem Que estava bem mais direcionado E foi muito mais impactante Para o público Que ela quer trabalhar Exatamente Então a gente fez testes Não foi só esse aqui Que a gente fez Testou duas headlines A gente pegou o mesmo vídeo Testou por 48 horas Se eu não me engano Então a gente testou Duas headlines E a gente descobriu Que essa aqui Tinha uma taxa de retenção Muito maior Do que a anterior Do que a primeira Que a gente fez Então essa aqui A gente decidiu E a partir que a gente decidiu Que viu Analisou algumas métricas Coisa de 48 horas A gente já sabe Qual que está dando A melhor taxa de retenção A gente pegou essa E impulsionou E jogou grana Para distribuir E chegou Nesses resultados Que a gente vai mostrar Daqui a pouco A retenção que a gente fala É o quanto esse vídeo Está impactando pessoas A vantagem de fazer Esses testes De você saber Qual a headline é o ideal Porque vai deixar mais barato O teu vídeo Para divulgar E vai atrair mais pessoas Então é importante Fazer teste Exatamente E a headline Marca muito isso É ela que diz O quão barato Vai ser um custo Por visualização Do que o outro headline Então a gente escolhe A que está dando mais barato E que está dando Taxa de retenção maior E a taxa de retenção É o quanto a pessoa Assiste até o final O teu vídeo Não importa Se você tem lá Um milhão de visualizações Mas tem 100 pessoas Chegando até o final A tua taxa de retenção É baixa As pessoas começam a assistir E elas param de assistir No meio do vídeo Então você perde A audiência ali Então a taxa de retenção É super importante Você estar sempre olhando Nessas métricas E a headline É o que vai impactar Diretamente Nessa taxa de retenção Então eu vou mostrar Aqui agora Um trechinho da música É um cover É um cover Do Steve Wonder Isn't she lovely Então a gente usou Aqui a chamada Bem simples Essa é a música Para quem é abençoado Por ter filhos Feitos de amor Porque a gente pegou Um trecho da letra E a gente decidiu Usar essa Porque essa tinha Maior taxa de retenção E as métricas Estavam melhores Nessa headline Depois eu mostro A anterior também Então eu vou tocar Um trechinho do vídeo Só para vocês sacarem Como que ficou o vídeo Então basicamente É isso aqui Foi um cover Que ela fez Ela fez um arranjo Diferente E etc E esse vídeo Então tem Essas peculiaridades Que a gente falou É um vídeo session Primeiro Segundo Quadrado Um vídeo quadrado Um vídeo quadrado Tem headline Que é o mais importante Para chamar a atenção E tem legenda também Que é o último ponto Então a legenda Está rolando aqui embaixo E lembrando que Headline Não é o nome da música E nem o nome da banda Exatamente Tem várias pessoas Que fazem ali Estão fazendo Estão tentando adaptar Por cima E estão usando O nome da banda Ou o nome da música Mas ele não tem O mesmo impacto Porque você tem que Dar uma mensagem Você tem que pegar É igual a gente já falou Em outro vídeo Você tem que pegar A mensagem da música Descodificar E colocar uma mensagem Que o seu público Vai entender Vai entender E vai chamar a atenção A gente está direcionando E você limita Você já faz É uma parte do funil Isso aqui Para quem acompanha a gente Eu é aluno do nosso curso A gente sempre fala No lance do funil A estrutura de um funil De criação de público De retenção de público Então Quando você faz uma headline Você tem que Separar o joio do trigo Digamos assim Você vai separar Aquelas pessoas Que vão se identificar Com a sua mensagem Das que não vão se identificar Com a sua mensagem E isso reflete muito Na taxa de retenção No envolvimento E no engajamento das pessoas Por exemplo O dela aqui A gente fez Para quem é abençoado Por ter filhos feitos de amor É uma mensagem Que está na música A implícita está na música A gente descodificou O que a música queria falar Porque essa música O Steve Wonder fez Para a filha dele É uma música para a filha dele Então a gente descodificou isso E transformou isso Numa headline Então Para quem é abençoado Por ter filhos feitos de amor Qual que era o objetivo Quando a gente fez O objetivo era Impactar pessoas Que são o público-alvo Da Fran Porque ela faz músicas De casamento Então ela quer Essa audiência De pessoas Que tem envolvimento Com família Que estão para casar Noivos, noivas Quem tem filho Então A escolha do cover Já tinha Muito a ver com isso Porque é uma música Que é cantada em casamento Então ela escolheu Essa música Justamente para atrair Esse tipo de público E a headline Foi em favor disso E acho que até interessante Mostrar ali O envolvimento Que as pessoas tiveram Como que foi A reação dessas pessoas Quando elas viram Essa headline Tipo Teve muitas pessoas Marcando os filhos Marcando as mães Compartilhando para os filhos Compartilhando para as famílias Então teve um laço Muito maior Do que a outra headline Que foi feita Exatamente Exatamente E o tipo de interação E engajamento Tem muito a ver Com a headline Então puxa a pessoa Você pesca ali A atenção da pessoa Exatamente para isso Por que? Por que que separa As pessoas Do joio do trigo? Acho que um dado Muito importante Que aconteceu aqui Que assim A Fran antes Ela tinha um público Muito masculino Acompanhando ela Ela falou Ah tipo É só homem Que vê os vídeos E tal Aí Através desse vídeo Ela conseguiu experimentar Um outro tipo de público Que é um público feminino Por que? Porque a mensagem Toca muito mais Essa mensagem Embora vai tocar Os pais também Mas as mães É muito mais forte Para as mulheres É muito maior Exatamente Então para quem é abençoado Para o teu filho O seu filho de amor Então o laço ali materno É maior E as pessoas E as mulheres compartilham Com seus filhos E etc Porque tem esse laço Muito mais evidenciado Então por que que analisar A mensagem de uma música É muito importante Principalmente se for Uma música sua Que você tenha feito E tal Por mais que você ache Ah eu entendo a minha música Eu sei qual é a mensagem E tal Mas é importante fazer Essa análise Para você identificar Ali uma palavra-chave Alguma coisa Que possa ter um impacto Direto com a pessoa Que você está querendo Conquistar ali Como público Conquistar como fã Por isso tem que A gente sempre fala Tem que prestar atenção No comportamento das pessoas Porque E você Conseguir analisar Identificar o comportamento Do seu público-alvo Porque o público-alvo Da Fran Essa mensagem A gente não vai falar Com o cara Que é solteiro Que não casa Que não tem filho Ela está atraindo Pessoas certas Então ela vai atrair Pessoas certas Então até no direcionamento Das campanhas A gente tentou Fazer uma segmentação Que atraísse Esse tipo de público Que ela queria Que a mensagem Ia se conectar mais Por isso que ficou barato Por isso que alcançou Muitas pessoas Teve retenção Teve engajamento Então o que que resultou Então essa headline Essa campanha Essa divulgação Nesse vídeo Então O que aconteceu Teve 200 mil pessoas Alcançadas Então se eu clicar aqui A gente vai mostrar Vai abrir aqui As métricas do vídeo Então aqui Teve 200 mil pessoas Alcançadas E aqui a gente teve O alcance orgânico E o alcance pago Então pode ver Que teve muitas pessoas Alcançadas organicamente Também Por causa do compartilhamento Por causa do compartilhamento Então existe alcance orgânico No Facebook ainda? Existe Tá aqui ó O alcance orgânico Alcançou 46 mil pessoas Organicamente Nossa Muito legal 23% Desse total De 200 mil visualizações Foram orgânicos Por quê? Porque teve compartilhamento E quem que compartilhou Esse vídeo? Não foram os amigos dela Não foram o círculo Na amizade da Fran Ela até reconheceu Esse tipo de coisa É Ela mandou depois pra gente Ó Dos meus amigos aqui Tipo Ninguém compartilhou Quem compartilhou Foi o público-alvo Certo dela E ela também entendeu Que amigo Parente Não são pessoas Que são públicos Que vai manter O seu trabalho Exatamente E daí quando você consegue Escalar a sua divulgação E você alcança As pessoas certas Vai ter compartilhamento Natural Porque as pessoas gostam E se conectam E vão compartilhar As pessoas compartilham Aquilo que elas gostam Exatamente Se a tua música Tá postando tua música E não tá tendo Compartilhamento das pessoas É porque Essas pessoas Não se conectaram Com a sua música E elas não gostaram Do seu trabalho Simples assim E não tem nada a ver Com o seu trabalho Não é porque o seu trabalho Não é bom Talvez não é bom Para essas pessoas Porque elas gostam De outros estilos Elas gostam de Outras referências Ou até não te enxergam ainda Como você é uma pessoa Muito próxima Não te enxergam como Um artista Digamos assim Acontece muito É natural isso Enquanto que outras pessoas Que estão fora Do seu círculo De amizade Quando são impactadas Dessa forma Elas se conectam De uma forma mais rápida Mais fácil E de forma mais forte Então é isso Tom Teve alcance orgânico O alcance pago Alcançou 149 mil pessoas E no Facebook Só vai ter o alcance Hoje só tá tendo O alcance orgânico Quando você alcança As pessoas certas Por impulsionamento Então pode ver que 23% Que é um número Legal para alcance orgânico Ela pagou Para alcançar pessoas 149 mil pessoas E gerou Gerou isso Como efeito colateral 46 mil pessoas Alcançadas de forma orgânica E acho que é importante A gente pensar aqui Que não é só porque é pago Que ela conseguiu isso Porque se não fosse Nesse formato quadrado E não tivesse essa headline Provavelmente não teria Essas visualizações Nem o pago alcançaria Porque provavelmente Teve pessoas que já Fizeram patrocínio Muitos de vocês Já devem ter feito patrocínio E não chegou nem perto disso Porque não estava Nessas métricas Que a gente usa Do vídeo quadrado Da headline Exatamente E conectando com o público certo Outras métricas aqui Importante Que a gente precisa Analisar e mostrar Uma métrica interessante Que o público principal Foi mulheres de 55 A 64 anos Foi a taxa maior Deixa eu tirar Esse mouse da frente E antes Ela até reclamava Para a gente Ah, mas o meu público É muito masculino E não era o ideal dela Porque ela quer fazer Música para casamento Só que ela não tinha Esse direcionamento Para patrocinar Ela nem patrocinava também Então era tudo Meio orgânico E esse orgânico Não estava com qualidade Exatamente Então aqui Então 76% do público Alcançado foi mulheres Que se envolveu E tal Com a publicação E 23% de homens Sendo que Aqui nos gráficos A partir de 35 a 44 anos Até 65 Que foi o público maior Até 64 anos Foi o público maior Que interagiu Com essa publicação dela Com essa campanha De divulgação Então ali Alcançou pessoas Que realmente Estavam interessadas Nessa headline Então headline É que impacta A música Se eu fizesse Qualquer headline A mensagem Se eu mudar A minha headline Eu vou mudar O tipo de público Que interage Com o vídeo Então é muito importante Estar muito bem aliado Com a sua mensagem Com o que você quer passar Com a sua música É como a gente fala É uma forma De você fazer a pessoa Ter consciência Da sua música Antes de ouvir A sua música Aí você pega A essência Da sua mensagem Coloca numa headline Pra você conseguir Fazer essa pessoa Prestar atenção Pra daí ela dar o play E ouvir a sua música Então de volta Impactou O que está escrito Na headline Pra quem é abençoado Por ter filhos Seu de amor Impactou muito mais O público feminino O público mais velho Porque são mães Né Né Tipo Ou Então são mulheres Ou que querem ser mães Etc Então tem muito a ver Com isso E o interessante sim Como a gente já falou Que isso aqui É muito usado Em revistas Em jornais Não é uma coisa nova Não é uma novidade A diferença É que a gente está usando Dentro de um contexto Onde não é usado É pouco explorado Né Quando você vai Ver publicações De músicos Chega muita coisa Patrocinada pra mim De vídeos De outros cantores E músicos Mas nenhum é dessa forma Nenhum tem uma mensagem Que está falando Do que aquela música Está passando Né Então provavelmente Passa ali Na timeline Das pessoas Mas não tem um impacto De mensagem Não é nem só o impacto Visual Mas o impacto Da mensagem Da mensagem Não conecta com você E você só passa Né Tipo Se você não para Pra dar o play ali E pra entender O que está acontecendo Nada acontece E esse é um dos erros É o principal erro Aí No processo de divulgação De todos os músicos Eu vejo Que é Não pensar no público E não pensar na conexão Como que a sua música Vai se conectar E não é Em ouvir a música A primeira conexão Não está em ouvir a música Está na sua persuasão Pra fazer a pessoa Parar e prestar atenção Porque outra métrica Que dá pra gente analisar Tipo Nesse ponto Da divulgação dela É que teve 200 mil pessoas Alcançadas E teve Dessas 200 mil pessoas Alcançadas Metade Começou a assistir o vídeo Então a retenção De alcançar Distribuir A mensagem Pra pessoa parar E começar a assistir o vídeo Foi de quase 50% Isso é muito forte É muito forte Antes Eu tinha Antes de eu fazer Essas técnicas Na minha divulgação Eu tinha Essas mesmas métricas Alcançava lá 100 mil pessoas Mas sei lá Tinha 10 mil visualizações No vídeo Então tipo A taxa de retenção Já entre Aparecer pra pessoa E ela parar Da all play Já é uma etapa Do funil ali Então A distribuição Acontece O Facebook distribui Só que não tem Aproveitamento Dessas visualizações Então Nesse formato Nesse método Essa taxa de retenção Dessa primeira retenção Pra fazer a pessoa Parar e prestar atenção E dar all play Já aumenta pra 50% Isso é muito bom Então a gente pode Ver aqui Eu vou voltar Aqui Então Aqui foram os Visualizadores únicos Então Orgânico também Teve 10 mil pessoas Teve 13% Então Teve 10 mil visualizações Orgânicas Nesse vídeo Então Atual Isso é atual Foi em abril Agora Com alcance orgânico Baixo do Facebook Mas quando você Patrocina De volta Você tem Um efeito colateral Que é o efeito orgânico Então 10 mil visualizações Não foram pagas Foram feitas organicamente Organicamente Porque as pessoas compartilharam Teve engajamento das pessoas E só vai ter alcance orgânico Quando tiver engajamento das pessoas Exatamente Então tem que priorizar Conexão Tem que priorizar O engajamento e interação das pessoas E hoje não é só pagar Ali no Facebook Fazer um patrocínio e tal Daí Às vezes Muitas vezes Você vai gastar dinheiro Fazendo isso também Vai jogar dinheiro fora Tem que saber a forma certa De fazer as coisas E isso é um princípio Básico da publicidade Se a gente for pensar Como que a publicidade Sempre foi De dar uma mensagem Que impacta Porque ela tem que se destacar Ela tem que mostrar Qual é a mensagem dela No meio de várias outras mensagens De vários outros materiais Você está concorrendo Você não concorre com outros músicos Não é com outros músicos Mas é pela quantidade de vídeos Que existe dentro da internet Você tem que mostrar Por que vale a pena a pessoa Parar o tempo dela Para prestar atenção No que você tem para dizer Dentro do seu vídeo Exatamente Outra taxa importante aqui Outra métrica É a taxa de retenção Do vídeo dela Então isso aqui é natural Se você olhar todos os vídeos Se você vai entrar aqui Vai ter uma taxa de retenção E é natural que aconteça Essa curva aqui É básico Porque isso é comportamento Das pessoas Usando Da forma que elas usam A internet Como que elas se conectam Com os conteúdos Então Uma análise Se você analisar friamente Você vai falar Nossa Parou Em 30 segundos aqui Ninguém assistiu o vídeo Até o final Mas isso aqui É um achado muito grande Porque A taxa de pessoas Que consumiram a mensagem Foi muito melhor Do que todos Os outros vídeos Que eu fiz Todas as outras Campanhas dela Então tipo Ela para aqui Em 100% Aqui Quase 2% Da retenção Ficou até o final Do vídeo Então dessas 100 mil visualizações 2 mil pessoas Ficaram até o final Então é uma taxa de retenção Bem grande E essa taxa de retenção Ela tem Cada vez ser mais baixa Que até o final Conforme o tamanho do vídeo É natural isso É natural Todos os vídeos Qualquer vídeo Vai acontecer isso É base de todos Os nossos vídeos Aqui também Que a gente patrocina Do estúdio Acontece a mesma coisa Só que isso é uma seleção natural É um filtro É uma pirâmide É outra etapa do funil É um funil Exatamente E é importante Você ter essa noção Porque assim Pode parecer que é estranho Nossa São poucas pessoas Chegando até o final Mas é de uma qualidade Extrema Essas pessoas Que estão até o final E isso é o mais importante Do que ter volume Realmente Exatamente Para você ter uma ideia As vendas Por exemplo No nosso caso Do estúdio As vendas que saem A partir dessa divulgação Da onde saiu mais venda Até hoje São das pessoas Que assistiram Até o final Nossos vídeos Algum vídeo As pessoas que consomem 95% dos nossos vídeos São as pessoas que compram Porque se conectam mais Porque elas Doaram mais tempo delas Para assistir os nossos conteúdos Então elas estão conectadas O engajamento é maior Das pessoas E aqui seria Da mesma forma Se fosse fazer uma campanha De venda Ou de show Ou de merchandising Ou de música da Fran A gente pegaria Essas pessoas Que ficaram até o final Porque são de extrema qualidade Que estão mais conectadas Com ela Para oferecer Algum tipo de produto Ou material E essa taxa de redução É muito importante Porque aqui Essas pessoas Que ficaram até o final São super fãs São super fãs São pessoas que vão virar Ou vão virar fãs E vão ser super fãs Porque elas vão acompanhar Mais Mais e mais Para você ter uma ideia Do público Que assistiu Algum vídeo dela Já Depois eu até vou abrir As outras métricas Para mostrar Até os meus vídeos Também acontece isso De todas as campanhas Que eu já fiz A gente já gastou Bastante dinheiro Com divulgação Já dos nossos vídeos Do meu trabalho autoral As pessoas Que assistem 95% do vídeo São É o público Mais barato Para se anunciar Vem daqui Vem daqui Tanto E daqui Saem as vendas também Porque é qualidade É qualidade É o público Mais qualificado Que você tem Vai ser o público Que se envolveu E que assistiu 95% dos seus vídeos E essa é uma forma De você ter uma divulgação Consciente É uma divulgação Qualificada Porque a divulgação Quando você coloca Dinheiro no Facebook Para divulgar Você não tem que pensar Em volume Ah, eu quero ter Muitas pessoas Me vendo O volume Só serve para isso Para que ele filtre Para que ele deixe Uma menor quantidade De pessoas De extrema qualidade Até o final Do seu vídeo Consumindo todo O seu material O volume maior Não é o que interessa Aqui O que interessa É quantas pessoas Chegaram até o final Que vai ser o volume menor Ou seja A minoria de pessoas Que estão ali É o que mais interessa Do que o volume De visualizações Que teve De volta Você está separando O joio do trigo Mais uma vez Então dessas pessoas Alcançadas Que pararam para assistir Quem ficou até o final Você já se peneirou Essas pessoas São as mais importantes E é o teu público Mais forte E como que você vai Trabalhar com esse público Depois Com o remarketing Que é uma outra técnica De divulgação Você vai criar um público Personalizado Dessas pessoas Que assistiram 95% desses vídeos E vai trabalhar Com o remarketing E vai continuar Alimentando essas pessoas É o público Mais qualificado Que você tem Não é nem tanto Curtida Etc Visualização 200 mil visualizações 100 mil visualizações Massa É ótimo Porque você está Aumentando o funil Vamos pensar que o funil É algo assim Tipo o funil Ele vai funilando Vai filtrando Então quanto mais pessoas Você tiver aqui Mais pessoas Você vai ter aqui Qualificadas no final Então quando você Vai abrindo mais Mais distribui Mais qualidade E mais pessoas Com qualidade Você vai ter E é pra isso Que serve a visualização A visualização Ela não tem que ser Algo que seja Pra vaidade do músico Ali de Ah eu tenho Várias Visualizações Não Tem que ser Por algo estratégico A Fran tem um objetivo Com essas Visualizações dela Com essa divulgação Ela quer oferecer Serviço para casamento Então ela já está Preparando essas pessoas Com material E já filtrando Essas pessoas Pra quando ela tiver Um volume maior Ela já ter o que oferecer Pra elas É pra isso que servem Visualizações E ela está Na cidade dela ali Ela está conseguindo Fechar bastante casamento Porque as pessoas Já estão reconhecendo ela Como uma cantora de casamento Que querem que ela Se apresente Nos casamentos Ah eu quero Que a Fran toque Nossa Ela falou Nossa Esses dias Que a pessoa Que consegue fechar Os casamentos Com ela Ela falou Ah tá Tem a Fran Borges Lá que é a cantora E tipo Nossa a Fran Borges Eu conheço ela Assinto os vídeos dela Eu quero que ela Mas é porque Ela está fazendo O certo Que tem que ser feito Hoje Ela está Produzindo material De qualidade E está jogando Mensagens específicas Para as pessoas Com quem ela quer Ter um tipo De relacionamento Isso é o ideal E ela está fazendo Isso frequentemente Sabe Ela não está querendo É só uma Só uma divulgação Por divulgação Não Ela tem um objetivo Profissional na frente E isso é super importante Você tem que ter Uma estratégia Financeira Por trás de qualquer Investimento Que você vai fazer No Facebook Ou em qualquer outra Rede social Tem que pensar No retorno Sobre esse investimento Mesmo que esse retorno Não seja imediato Não é curto prazo Isso aqui não é curto prazo Não é porque ela Divulgou e teve 100 mil visualizações Que ela vai ganhar Grana já Tipo Ela está plantando A semente Está formando A base de público Dela Para que quando Chegar o momento certo O momento que ela tiver Uma base legal Já estruturada Ela tiver produtos Para oferecer Para essas pessoas Ela vai começar a monetizar Foi assim que a gente Começou no nosso estúdio Com os vídeos de dicas Etc A gente começou Fazendo É a mesma situação A mesma estratégia Fazendo conteúdos Esse tipo de conteúdo É um tipo de conteúdo Que a gente Também É parte dessa estratégia E tal Porque as pessoas Que estão conectadas Estão assistindo nossos vídeos Estão entendendo essa mensagem É natural que elas vão Querer se aprofundar depois Que vão querer consumir um produto Ou um serviço nosso Aqui do estúdio Então Essa é a estratégia hoje Por que teve O alcance orgânico Porque teve 1788 compartilhamentos Se a gente for Abrir aqui Os compartilhamentos A gente vai ver aqui Várias reações legais Aqui Nossa Essa música Eu arraso Faz tempo que não ouvi Então O alcance orgânico Porque uma pessoa compartilhou Outra pessoa Viu o compartilhamento E comentou E ouviu também Então é um efeito Cascata ali Que vai rolando Então teve muito Comentário massa Muito compartilhamento Galera marcando Os filhos Os pais E outra coisa Que é muito importante Quando você faz esse trabalho É fazer o que a Fran fez Responder Ter o cuidado De responder as pessoas De estar ali presente Porque é um trabalho Tão árduo De você Conseguir conquistar as pessoas Para elas pararem O tempo delas E olharem para o teu vídeo E ainda mais Comentarem alguma coisa Então também pare o teu tempo E responda as pessoas E responda Você tem que se dedicar Não adianta Sem trabalho E dedicação aqui E ficar Sentar a bunda na cadeira E responder as pessoas E dar atenção Porque você vai descobrir Você vai conhecer muito Do seu público Dessa forma também O que que essas pessoas Como elas estão reagindo O que elas estão falando Exatamente Aqui eu tenho dois E sou abençoada Então a pessoa se identificou Com a mensagem E a Fran falou Respondeu Que maravilhoso Deu o coração É uma ação simples Mas que gera engajamento As pessoas se sentem Importantes por você Está respondendo E o algoritmo Entende isso Como algo importante Exatamente E vai entregar mais É muito bom isso Quando tem engajamento Quando tem comentário Quando tem compartilhamento E tem a sua interação Com as pessoas O algoritmo entende Que essa postagem É boa E ela vai distribuir Vai ter mais alcance orgânico Por causa disso Ó Esta vai para minha filha Lilian E meus seis netos A pessoa Ela se identificou Completamente com a mensagem Então Isso é o poder Da headline Olha que interessante Como o poder Da mensagem É tão importante Porque não tem Uma chamada de ação ali Ela não colocou Não foi colocado assim Marque seu filho Ou marque seus netos Ou marque seu filho Não tem isso Foi natural Foi natural Porque as pessoas Olham a mensagem E ela pensa assim Nossa aquilo dali É para mim É isso que a sua mensagem Tem que causar nas pessoas A pessoa olhar e falar Nossa aquilo dali é para mim Eu vou apertar Dar o play ali E vou ver E vou comentar E vou comentar Exatamente Então isso Isso é a conexão É essa a essência Da conexão Que a gente tanto fala Nos nossos vídeos E que as pessoas Negligiciam E que as pessoas Normalmente colocam Desde não põe Nenhuma headline Não põe nada disso E coloca a ficha técnica Que tipo Ah essa música Foi gravada pelo produtor X No estúdio X Exatamente Isso não cria conexão Nenhuma Como a gente já falou As pessoas não passaram Por esse processo Então elas não tem como Elas terem a mesma reação Que você tem Só que quando você Coloca uma mensagem Dessa aqui A pessoa pode nem saber Como que a Fran fez A gravação dela Qual foi o processo Mas a mensagem Mostra para ela Que ela passou Por algo parecido Com aquilo dali Nossa eu tenho filhos Eu tive filhos A pessoa já se identifica E fala Nossa aquela mensagem É para mim Mesmo que ela não tenha Passado pelo processo Da gravação Que a Fran passou Como que ela fez o vídeo Como que ela fez a música Exatamente Porque isso não importa Não importa Para o público não O galera não está nem aí Para isso O que da música Importa para as pessoas E os músicos Não pensam nisso A música pensa na parte técnica Na parte técnica da música As pessoas se conectam Com as músicas As pessoas gostam de música Porque aquilo toca a elas De alguma forma E você tem que evidenciar Isso na sua mensagem Sempre Essa é a conexão Que você tem que ter E você tem que evidenciar Isso no seu marketing Sempre Sempre Marketing bem feito É marketing que conecta A música vai ser a base Sempre A gente sempre fala isso Porque aqui foi extraída Uma mensagem Da música Então você tirou algo Da música Colocou para ser visual A tua música está sendo visual Quando você faz esse trabalho E depois desse impacto Você vai transformar isso Em produto Ou em serviço É por esse motivo Que você prestar atenção Na mensagem Ter conexão Vai te trazer Rentabilidade lá na frente É uma sequência De informações Que você vai analisar E que você vai testar E que isso vai te gerar dinheiro De alguma forma depois Ou com serviço Ou com produtos É uma sequência de conteúdos É uma sequência de informações Que você falou E não é mais música só Música é a base da conexão A música é a ponte O conteúdo que é gerado Não é só a música só Para gerar esse tipo de impacto Para ter esse tipo de impacto Que ela teve Não foi só a música Não foi só o áudio aqui Está tudo muito bem feito O áudio está bem gravado É um conjunto O vídeo A performance dela Está bacana Está legal O vídeo está bonito Está legal E a chamada Está impactando Para mim A mensagem foi bem direcionada É cada vez mais claro Que a mensagem A headline E a mensagem que você passa Que você coloca antes Para mim É o mais importante de tudo Depois vai vir as outras coisas Daí para ter retenção Para ter engajamento A música tem que estar Daí as outras coisas vão importar Mas se você negligenciar Essa primeira etapa Principal Da pessoa bater o olho E consumir Se você não fizer isso bem feito Você não vai ter pessoas Ouvindo sua música Mas é interessante Meio contraditório Porque você tem que ter Um impacto visual Tão profundo Para que você tenha ouvintes E isso hoje É o que está sendo fundamental Na internet São três pontos então Para a gente colocar Três pilares Nesse pequeno processo De tração Chamar a atenção da pessoa E vai fazer ela Consumir até o final Mensagem sonora E a mensagem visual A mensagem sonora É a música em si Isso que todo mundo conhece E já foi fazendo E a mensagem visual É o vídeo e texto Não é só vídeo também Tem que ter texto Tem que ter chamada Tem que ter copy Copy é esse processo De você criar chamadas De impacto e de persuasão A mensagem nada mais é Do que a música De uma forma diferente Que você tirou Essências da música E colocou de uma forma Que faça com que a pessoa Enxergue mais rápido Aquilo que você tem para falar Exatamente E depois desse processo Tem uma outra etapa ainda Que daí vem a etapa Da distribuição Então você tem que ser bom No áudio No vídeo No texto Colocar isso num formato Que funcione Formato quadrado Funciona para os celulares Beleza Está todo mundo no celular Esse formato funciona Não é mais em CD Não é mais em videoclipe Tradicional de TV Que é widescreen São várias coisinhas Dentro de um passo O segundo passo É distribuir isso Antigamente Facebook Todas as redes sociais Eram orgânicos Funcionava orgânico A pessoa postava Qualquer coisa ali Tinha um monte de reação Tinha um monte de comentário Um monte de compartilhamento Hoje o alcance orgânico Caiu por causa das políticas Internas das empresas Tanto do YouTube E do Facebook E não adianta Não adianta Bater e ficar Nessa parte romântica Da coisa Ah porque o Facebook acabou O Facebook morreu O Facebook ganha dinheiro Não vai acabar Vai demorar muito tempo Para o Facebook acabar O alcance orgânico Diminuiu Quase não tem Quando você não patrocina Quando você não faz a divulgação Mas o alcance pago Ele dá muito resultado E ainda é barato Ele pode não ficar barato Ao longo dos anos Porque as pessoas Aqui no Brasil Ainda é muito atrasada Nesse sentido de divulgação Ainda não utilizam Esse recurso Que está acessível Para todo mundo Comparados com o tradicional Comparado pelo custo Que gera cada visualização O custo de superfã Que retém até o final É muito barato ainda Para você gerar A sua base de fãs Você tem que aproveitar isso Então muito bem Então a gente mostrou Aqui algumas métricas Da Fran O que aconteceu Na página dela Com essa divulgação Como que ela impactou As pessoas E como ela se conectou Eu vou mostrar agora Aqui Compartilhar com vocês O gerenciador de anúncios O que eu fiz Para chegar Depois que a gente Formatou o conteúdo Que é o vídeo quadrado Nesse formato Não é widescreen Não é CD Não é só áudio É uma coisa nova Que tem esses três pilares Conteúdo sonoro Conteúdo visual Áudio visual E mensagem E mensagem de texto Muito impactante E isso tudo forma um conteúdo E é esse tipo de conteúdo Que você tem que produzir Quando a gente fala de conteúdo É isso Produzir Texto Vídeo E áudio A gente pegou Esse conteúdo E mais um segundo conteúdo E eu fiz um teste Eu peguei as referências Dela Ao mesmo público Eu construí o mesmo público E joguei dois vídeos Gastando 4 reais diariamente E por alguns dias Eu não lembro quantos dias Eu deixei Acho que foi 48 horas Vídeo 1 Era essa aqui Para quem é abençoado E a outra É para quem era feliz Basicamente eram as headlines Eu vou abrir aqui a primeira E eu vou editar aqui Para mostrar Aqui na prática Como que foi feita A primeira A primeira campanha Referências pop Eu peguei Eu peguei referências aleatórias Só usei O mesmo público Só usei O conteúdo Era um pouquinho diferente Essa música Para quem é abençoado Por ter filhos Feitos de amor Essa aqui foi a vencedora Essa foi a primeira Se eu voltar aqui Clicar aqui Eu vou mostrar O direcionamento Que eu fiz Esse direcionamento Foi tudo igual Eu dupliquei Exatamente a mesma campanha Por mesmo público Eu queria testar Fiz um teste AB E testei qual era melhor Então gastou 4 reais diariamente Eu joguei aqui Então para o público Que eu coloquei De 18 a 65 anos E eu joguei aqui Algumas referências Que ela tinha Então quando eu não tenho Um público Eu quis começar Uma campanha do zero Independente do público Que ela já tinha Que já seguia ela E isso é importante Eu joguei para pessoas Que não conheciam ela O teste AB Funciona muito bem assim Porque para pessoas Que não conhecem Porque sempre Quando você vai distribuir Você quer alcançar Pessoas novas O objetivo é você trazer Mais pessoas novas Para te conhecer Então nada mais natural E certo do que você Fazer esse primeiro teste Para pessoas que não te conhecem Porque aí As pessoas que já te conhecem Já te acompanham Vai te dar uma métrica falsa Digamos assim Porque elas sempre vão gostar E sempre vão te acompanhar E sempre vai ser mais barato Então você usa isso Em um segundo momento Mas para testar E validar uma mensagem Um conteúdo Se vai dar certo ou não Teste com pessoas Que não te conhecem E aí eu joguei aqui Para o público Referências dela Adele Ana Carolina Ed Sheeran Kid Abelha Marisa Monte E o Steve Wonder Porque a música Era do Steve Wonder É muito interessante Na hora de fazer Construção de público Ser muito coerente Com a música E com o público Para você não colocar Nenhum tipo de referência Que você talvez não tenha Ou que não tenha Conexão com a mensagem Exatamente Então tipo Eram referências dela Eu perguntei para ela Qual são as referências Que mais te impactam Dentro dessa música E do que você quer Produzir ali Mais para frente E o que te influencia Ela postou essas referências Eu joguei para esse público Deu um total Aqui de 17 milhões De pessoas E olha só Quando as pessoas Dizem que elas não tem público É porque elas não sabem Usar isso daqui Do jeito certo Porque assim Só quando Ah no Facebook Não tem público Tem 17 milhões De pessoas aqui Que dava para distribuir Essa música E que iam reagir A essa publicação A esse cover Ou o mais interessante Quando as pessoas Falam assim Ah as pessoas Querem só ficar ouvindo funk Só querem ficar ouvindo Outros estilos Que não tem nada a ver Essa música ruim Aqui foi colocado Exatamente o público Que ela quer atingir Tem muita gente Ouvindo funk Claro que tem Mas o público dela Está aqui no Facebook Para ouvir essas referências Que ela colocou aqui E por que que isso acontece Porque nessas tags aqui Nessas marcações Ana Carolina por exemplo São todas as pessoas Que no Facebook Da base O carro do sonho Está passando Vamos esperar O carro do sonho passar Agora ele está Lazarento Então cada uma Dessas tags aí Que a gente coloca Na segmentação Elas surgem Porque tem Uma base de usuários Dentro do Facebook E do Instagram Que interagiram Com o artista Que interagiram Com o Ed Sheeran Interagiram Com o Kid Abelha Com a Adele Então tipo Elas já são Público dessas pessoas Então se elas interagiram É porque elas gostam Então Dentro da segmentação São 17 milhões De pessoas Com essa segmentação No Brasil Que interagiram Com essas pessoas Então elas É muita gente É muita gente Pra gente ir pra caralho Você não vai E o vídeo dela Atinge o que? 200 mil pessoas 200 mil pessoas É Então tipo Eu nunca sou Nem Acho que 1% Dessa Um pedacinho É porque 17 milhões Seriam 1 milhão De pessoas Ela não conseguiu Chegar em todas Essas pessoas Então o vídeo Não alcançou Todas essas pessoas E das pessoas Que assistiram Então é um funil Muito grande E tipo Se você não tá Fazendo isso ainda Se você acha Que você não tem público É porque você Você tá sendo De certa forma Ignorante Tipo Você não conhece Ignorante no sentido De não conhecer E de não Ainda não saber Como funciona As suas ferramentas É por isso Que vale muito a pena É por isso Que eu pago Por Facebook Distribuir Por isso Que eu pago Distribuição Paga Impulsiono Minha música Eu não fico Só no orgânico Porque no orgânico Eu não vou alcançar Nem 0,0001% Desse público Porque o orgânico Só vai alcançar As suas conexões Das suas amizades próximas Que não são Seu público Já tá provado Né Pra mim já tá Bem provado Isso que os amigos A conexão O círculo ali De amizade Que você tem No Facebook Que é o que Entrega organicamente Não é o público Pra consumir música É outra coisa Que é interessante De observar com isso É por exemplo Quando as pessoas Falam assim Ah mas o meu vídeo Ele é velho Todo mundo já viu ele Mas olha Essa é uma prova Da Fran aqui Por exemplo Ela tem lá 17 milhões de pessoas Que foi direcionada Pra esse vídeo Mas teve lá 180 mil visualizações Ou seja O vídeo dela Dificilmente vai ficar velho Não vai No sentido de Que todo mundo já viu Sim Ela só teve 180 mil 200 mil né 200 mil pessoas alcançadas Alcançadas Por isso que a pessoa não viu Mas foram 200 mil pessoas alcançadas Pra 17 milhões Quantas pessoas ainda tem Pra ser alcançada Sim Tem muita O vídeo dela Não vai ficar Não vai ficar Velho né Digamos assim E essa audiência É muito maior Do que uma audiência De televisão Por exemplo Por que que você fica Ah eu quero Sua voz acerto Quando eu apareci na TV Quando eu apareci no Faustão Cara tem muito mais audiência aqui ó E é muito mais barato Se alcançar essas pessoas Porque todo mundo Tem um celular hoje Todo mundo tem uma conta No Facebook Ou no Instagram Fora que além de ser Mais barato e tal É direcionado Você vai no Faustão lá E o público que tá assistindo Talvez não seja O público da sua música Mas aqui sim Aqui você vai direcionar Exatamente o público Que gosta das suas referências Que gosta do estilo musical Que você faça E tipo E pra qualquer estilo Vai ter Se você colocar aqui Iron Maiden Megadeth Angra Qualquer Metal Metal pesado Que você acha que Só tem um funkeiro Que não vai ouvir tua música Se você colocar Vai ter milhões de pessoas Que interagiram E gostam dessas E por que que você Não tá fazendo tua música Aparecer pra essas pessoas Que estão aí Né Você não pode ficar Só pensando lá Se importando Que o público do Brasil Só ouve funk Pagode A xer Tipo É um pensamento primitivo Infantil E amador Totalmente amador Isso Porque você Ainda não conhece As ferramentas Que tem aqui Disponível pra você É só você acessar ali Gerenciador de anúncios E começar a fuçar Mexendo os botões E entender como que funciona E você vai ter Uma outra visão Uma outra percepção Do seu trabalho Muito mais maduro E muito mais profissional Então beleza Então aqui ó Tipo 17 milhões Pra alcançar aqui Pra distribuir Pra interagir E só deu certo Porque eu fiz esse teste Então esse foi o primeiro teste Fiz esse público E só repliquei Só dupliquei Essa campanha Depois eu fiz aqui Um segundo anúncio Que era esse aqui No conjunto de anúncios Segmentação Foi a mesma coisa Dupliquei 4 reais por dia também Por que que eu fiz Exatamente igual Porque eu quero Metrificar isso E escolher qual que é o melhor Então eu tenho que deixar Na mesma temperatura E pressão As duas campanhas Pra eu decidir Qual que vai dar O melhor resultado Pra mim No longo prazo Quando eu for escalar Ó Mesmo público A dela e tal Eu usei a mesma coisa Só que aqui a chamada Era diferente Então a gente chegou Em duas headlines E a gente colocou A prova Essas duas headlines E decidimos Qual que funcionava Melhor ou não A outra era Pra quem é feliz Por ter algo Feito de amor Então eu não estava Envolvido a questão Do filho Exatamente Mas algo feito de amor Praticamente o que foi Substituído Foi algo por filho Exato Ou seja Algo é muito abrangente O que que é algo Qualquer coisa E feliz por abençoado É feliz por abençoado Exatamente Então você pegou A palavra abençoado E filho Que ela é muito mais É mais impactante Talvez É mais forte Aí realmente Deu um resultado Diferente É E tipo E as duas mensagens Estavam implícitas Na música Na música em si Ele fala que ele é abençoado Por ter A filha dele A filha dele E que isso Ele é abençoado Por ter o amor Da filha dele E tal Etc Basicamente era isso Então a gente Sistematizou isso Nessas duas mensagens E aí a gente Vou mostrar os resultados Aqui agora Gastou 4 reais Resultados De visualização de vídeo A segunda Até teve mais visualizações Ela teve 1578 Contra 1500 Então bateu na trave ali Eu vou colocar aqui Visualização de vídeo Para a gente ter as métricas Mais certinhas Então o custo Por visualização Aqui as impressões Foram impresso 11 mil Contra 10 O alcance Principalmente Alcançou mais pessoas No segundo O vídeo feliz Aqui é o 2 É o primeiro Que o abençoado Que a gente decidiu Foi o primeiro Foi o de baixo Então aqui eu tenho As métricas De pessoas alcançadas Nesse teste Gastei 14 reais Em cada um Então eu deixei uns 4 dias Rolando Até deixei mais Mais tempinho Rolando Para a gente ter A métrica certinha Só foi no teste Não no vídeo Que foi 180 mil De visualizações Exatamente Só foram os testes Que foram feitos Antes de jogar Dinheiro realmente No vídeo Para que ele rodasse Então eu queria Eu deixei mais tempo Até para decidir qual Porque a gente queria Fazer um investimento Maior E eu queria escolher Qual que era O mais legal Então nesse ponto aqui As duas foram muito boas Qualquer uma que eu usasse Aqui nesse sentido Funcionaria Ia funcionar Porque teve um alcance Aqui teve um alcance de 10 Aqui teve um alcance de 9 Foi muito próximo Muito próximo O valor foi igual 14, 18, 14, 17 Alcança 10 mil pessoas Teve 5 mil pessoas Visualizando 2 segundos Então 50% também Aquela Alcançou pessoas E a metade Parou para começar a assistir O custo Por visualização Ficou Desses 2 segundos 3 segundos Inicial Ficou em 0,03 Metade de meio centavo Vou até fazer a conta aqui Para a gente tirar A prova real Para ver quanto que fica A visualização inicial Da parada Gastou 14,18 reais Ficou em 0,027 Nem 0,03 Então tipo Se eu quisesse alcançar 100 mil pessoas Com essa métrica aqui Eu gastaria 270 reais 100 mil pessoas Com essa métrica aqui Ter 100 mil visualizações Com essa métrica É muito, muito barato Esse é um fator Que a gente julga Para escalar Depois Aqui está dando assim Então se eu escalar Provavelmente Ele vai subir um pouquinho Que foi o que aconteceu No longo prazo Começa a subir um pouquinho Mas mesmo assim A média é essa Por que chega Nesse custo por visualização Por que chega Ser tão barato De tudo aqueles pilares Que a gente foi falando Daqueles parâmetros Um conteúdo audiovisual Que envolve Música O vídeo em si O vídeo session E chamadas persuasivas De texto E vídeo quadrado Porque teve pessoas Que acompanham Nossos conteúdos Que já mandou Mensagem para o Rafael Como você faz Para chegar nesse custo Porque o meu custo Por visualização É um centavo É muito mais caro Do que isso aqui Então vai precisar Gastar Sei lá Mil reais Para chegar em 100 mil Visualizações É muito caro Agora se você Fizer todas essas Otimizações De deixar um vídeo quadrado Às vezes nem assim É caro Não é tão caro É caro comparado Pelo que a gente faz Com esse método Daí fica bem mais caro A gente consegue Otimizar muito melhor Isso aqui é otimização Que é uma parte De tráfego E distribuição Então é uma outra técnica Que a gente está Se aprimorando cada vez mais Se masterizando cada vez mais Faz muito tempo Que a gente já Aplica essas técnicas E aí Eu vou decidir Daí conforme você vai Otimizando e vai entendendo Quanto é o custo Você vai decidir Onde você vai colocar Mais grana Para ter uma melhor performance Da sua campanha de divulgação Então esse de cima Chegou a 0,027 Vamos ver a outra aqui Por que a gente decidiu escolher Por visualização 5,045 Dava 0,028 Tipo é irrelevante É quase igual É igual O custo estava igual Agora aqui A taxa de retenção A taxa de retenção Também ficou bem Bem pareio Tipo Até onde ela termina de cantar Ficou em 220 Para 217 O custo É 50% Que é igual Até o final Ficou mais pessoas Aqui Do que na outra Mas eu decidi Pelo tanto de compartilhamento Que estava tendo Provavelmente Então eu venho aqui Em envolvimento Não só envolvimento Com vídeo Envolvimento Teve 110 compartilhamentos É Exatamente Na primeira Na primeira Dos filhos Desabençoados Estava estourando Teve muito mais Do que 77 As duas estavam excelentes As duas estavam Com parâmetros Muito parecidos Mas quando você vai Para envolvimentos O legal é porque Acontece aquilo Que aconteceu lá Tem um alcance orgânico Interessante Exatamente Então ia ter muito mais Alcance orgânico Aqui já dava para sacar isso Porque até E nas reações Das pessoas Comentários Que estavam tendo ali Então tipo A gente optou Por impulsionar A primeira Ao invés da segunda Por causa dos compartilhamentos Porque ia ter Mais engajamento Mas E foi o que aconteceu As pessoas que compartilharam ali Estavam Tendo compartilhamentos Muito positivos Comentários Muito mais positivos Do que a segunda Então a conexão Estava sendo maior Todas as métricas O custo de visualização Estava barato A taxa de retenção Da segunda Estava até maior Mas isso não foi O que O que A gente Decidiu ali Para bater o martelo Porque estava muito próximo Era pouca coisa Até no final Aqui Ficou Teve mais Se eu fizer o custo Dessas 105 visualizações De 95% A segunda Estava mais barata Dá para ver Claramente Que ficou em 13 centavos Enquanto a outra No teste Ficou aqui Em 89 Ficou em 15 centavos Mas é mínima A diferença ali E vale a pena Tipo Pagar mais pela outra No caso Pela primeira Porque estava tendo Mais compartilhamento Mas é por isso Que vale a pena Fazer teste Olhar todos os parâmetros Da métrica Que o Facebook Está dando ali Porque você vai escolher Uma coisinha Que vai ser melhor Para você Para optar Para distribuir Isso aqui Pensar dessa forma Analisar e otimizar O músico fazendo isso aqui Não tem ninguém fazendo isso aqui É muito pouco São muito poucas pessoas Que analisam as métricas Entendem as métricas E aplicam E fazem acontecer A parada do jeito certo Ou seja Talvez é por isso Que está tão barato Divulgar Porque não tem É um território Que não está sendo explorado Você não tem concorrência Na música De pessoas Fazendo esse tipo De trabalho Divulgando um vídeo Com qualidade dessa forma E olhando todos Esses parâmetros Ou seja É um território Que ele está Para todo mundo Você pode chegar Dentro do Facebook Ler todos Os processos dele Entender todo O conceito Que lhe dá E fazer isso No seu trabalho Só que não tem Pessoas explorando isso Não tem pessoas Explorando isso Porque as pessoas Só olham O orgânico E o orgânico Eu já falei É para amador Se você quer Fazer coisa profissional Tipo Você tem que olhar Para essas métricas Investir seu dinheirinho Ali um real Ó Quatro reais por dia Eu coloquei Porque a gente tinha Esse orçamento Para fazer Vinte e oito reais Gastei em teste Mas se eu tivesse dez reais Eu conseguia decidir também Com os meus parâmetros Em vinte e quatro horas Quarenta e oito horas Depois que o anúncio Se estabiliza ali Você já tem as métricas Que você Precisa saber Para você escalar Depois a campanha E quanto foi Para chegar nesse resultado Que a Fran chegou De cento e oitenta mil Visualizações Acho que chegou Em quatrocentos reais Quatro e dezoito Né Quatrocentos reais Ficou Quatrocentos reais Não é um valor alto Para você ter uma divulgação E ter o resultado Que ela está tendo ali Você conseguiu hoje Investir quatrocentos reais Na sua divulgação Assim Dessa forma Bem qualificada Para você ter o impacto Que você tem Como ela está tendo ali De envolvimento De você conhecer o público De você selecionar De você estar filtrando Pessoas com qualidade Que vão comprar Seu material Que vão comprar O seu serviço Depois Isso é essencial É isso que tem que ser feito Onde os músicos Colocam mais dinheiro Na gravação Gravação de áudio Não chega a quatrocentos reais Você vai gravar um áudio De forma decente No estúdio Tipo Pelo menos quatrocentos reais Você vai ter que gastar ali Para fazer um voz e violão Né Tipo Olha lá E vai fazer um vídeo Também Qual que é o impacto maior Onde que importa mais Não é nem na gravação Tipo Você tem Claro Vai ter que investir em gravação E tal Mas O investimento maior Tem que ser aqui Na distribuição do conteúdo Porque sem ter público E sem você direcionar Sem fazer isso do jeito certo Você não vai ter público Teu crescimento de público De audiência Não vai se sustentar Ao longo prazo Você não vai ter pessoas certas Acompanhando o seu trabalho Consumindo o seu trabalho E não vai nem monetizar o seu trabalho O ideal hoje Se você tem grana Para fazer um CD Lá Se planejando Grave uma música só E use o resto do dinheiro Para fazer isso Para criar audiência Para impactar as pessoas Para trazer volume Com qualidade Para a sua página Para que depois você consiga Fazer um material Um pouco mais extenso Um material mais sólido E aqui você valida também Você valida a música Eu fiz com música autoral Mesmo processo E eu sei com a música autoral Minha hoje Das que eu já fiz Qual é a melhor Qual que dá mais resultado Então se eu for gravar um CD Eu posso escolher depois Essa aqui dá melhor Essas cinco músicas Que são boas Já está validada a música As pessoas já gostam Já interagiram Então eu vou gravar um CD Um EP E vou vender depois Para essas pessoas Porque eu já validei Agora por exemplo Se eu não tiver Quais são as músicas Quais são os vídeos Que funcionam melhor aqui Eu vou gravar as cegas No CD E não vou saber Se vai conectar com as pessoas Não vou saber O que as pessoas vão achar Então aqui é o processo De validação do seu trabalho E é muito importante Começar assim Pode começar com voz de valor E é muito mais barato Começar assim Do que você já ir de cara Fazer um CD ali E não ter aquele retorno Ou gastar dinheiro Ou gastar tempo ali Assim é muito mais barato Muito mais eficaz De você começar alguma coisa De você testar alguma coisa hoje É E outra coisa Que tem que ser testada A galera está dizendo Que o Facebook morreu Eu não acredito nisso Porque aqui A gente trabalha com o Facebook Trabalha só com o Facebook Exclusivamente A maior parte Do nosso faturamento Anual Exclusivamente Com essa ferramenta De divulgação do Facebook Com a base De usuários do Facebook Isso inclui a base De usuários do Instagram Mas o que acontece Que eu acho Que é a falha Nesse julgamento Das pessoas De que o Instagram Hoje é melhor Do que o Facebook Por causa do alcance orgânico Certo? Alcança orgânico Porque as pessoas vão lá Gravam um videozinho Postam no Facebook E não alcança ninguém mais Beleza? Morreu? Eu concordo também Que o alcance orgânico Do Facebook morreu E o Instagram É melhor no alcance orgânico Eu concordo Mas é um erro Pensar que o seu público Estava mais no Instagram Ou no Facebook Sem testar O que acontece? Na minha página Na página do estúdio Hoje Hoje a gente posta lá Tem pouco alcance orgânico Tem pouco envolvimento Na página do Facebook Do estúdio Mas o Instagram Hoje está muito grande Por quê? Porque o público do estúdio O nosso público aqui Que é essa conversa Que a gente está tendo São com músicos Os músicos estão todos No Instagram Porque não tem alcance orgânico Então o comportamento Dos músicos Foram migrar Para o Instagram Porque o Facebook Não está tendo Só que quando eu faço Esse processo aqui Que a gente está mostrando Com música Com divulgação de música Tanto na Fran Aconteceu Quanto na minha página O melhor resultado Que eu tive Com o custo mais baixo De visualização Foi de usuários Do Facebook A taxa de retenção É muito maior No Facebook Porque o meu público Está lá Então o público Que consome Engenheiros do Havaí Por exemplo Que é um público De rock nacional Está mais no Facebook Do que no Instagram Para consumir vídeos Tem que pensar Que o Instagram Ele é do Facebook Ele está orgânico agora Beleza Porque ele também precisa Povoar Ele precisa mostrar Que ele tem potencial Mas isso não vai durar Para sempre Também O IGTV É uma forma Que o Instagram Encontrou Para ter audiência Para depois Colocar anúncios Lá E se for um espaço Para anúncios Depois ele vai Diminuir O alcance orgânico Para fazer com que Pessoas que tem Um trabalho Que tem que ser divulgado Para serviço Ou produtos Pague por isso E nada mais justo Do que isso também Exatamente Então o Facebook Ganha grana com anúncios Não é com o usuário comum Ali que está compartilhando Foto de gatinho É com as empresas Então se ele tem que ganhar Grana com as empresas Ele tem que promover O melhor resultado possível Para elas continuarem anunciando A gente aqui Quando a gente começou E viu o potencial Que tinha de anúncio Tanto para a parte artística Quanto para a parte Empresarial do estúdio Cara, tipo A gente ficou fascinado Com isso Era a ferramenta Que eu queria ter Lá quando eu comecei Na minha carreira E que a gente não conseguiria Com panfleto Ou com boca a boca É, isso aqui é muito mais eficiente Do que qualquer outra coisa Cara, tipo Se você não está Não está aprendendo a fazer isso Nunca fez Nunca abriu o gerenciador de anúncios Que você está atrasado Né, está atrasado Cara, tem que abrir E entender isso daqui Para você conseguir promover O seu trabalho Da forma mais eficiente E certeira possível E aproveitar enquanto Está barato ainda Porque não tem Grandes empresas Colocando rios de dinheiro Aqui ainda Tipo, isso não É, as grandes empresas As grandes marcas Não estão aqui ainda E mesma coisa A hora que as grandes bandas Começarem a investir A grana delas aqui A hora que a Warner A Universal For colocar As grandes gravadoras Começarem a concorrer Com o público Que eu estou divulgando Aqui Aí sim vai ficar caro Aí vai ficar caro Por isso que assim Eu acho que O patrocínio hoje No Facebook É igual Era o orgânico Quando a galera começou É Quem começou no orgânico Lá atrás Que foi lá Criou uma página Todo dia Todo dia E cresceu Ela estava no melhor momento Hoje funciona Com o patrocínio Assim Ninguém está patrocinando No Facebook Os músicos não estão patrocinando Então existe Um ambiente a ser explorado E quem começar hoje Lá na frente Vai estar ganhando Quando tiver caro Para patrocinar E sabe por que vai estar? Porque você vai alimentando Vai construindo a base Das pessoas que mais se envolvem E aí Essa base É a mais Depois eu vou mostrar Outra métrica Quando eu fiz a campanha real Que é o público que já se envolveu E que já assistiu 95% É o público mais barato Então você tem que criar essa base E você cria o seu público É por isso que É aqui que você cria o público As pessoas que mais se envolvem Você vai filtrando E vai jogando Vai socando de material De mais material Mas todo dia vai aparecendo Porque as pessoas vão consumindo Cada vez mais E você vai criando hábitos Nessas pessoas E as pessoas vão se acostumando Com o seu trabalho Vão interagindo cada vez mais E vai gerando mais conexão Mais envolvimento Até chegar ao ponto Dessas pessoas se tornarem super fãs Esses super fãs vão virar Consumidores depois Essa é a jogada Depois do teste E de escolhido E validado Qual o conteúdo Seria o principal A gente fez Essa campanha Aqui Isn't it lovely É Um total Gasto de 471 reais Daí na campanha No vídeo Que foi postado O que aconteceu A gente não postou O vídeo antes Né O vídeo Esse vídeo aqui Que tá na página dela Foi postado depois do teste Que a gente fez É sempre por isso A gente testou Validou a headline E postou o vídeo na página Depois pegou o vídeo postado E fizemos uma campanha De envolvimento Então o teste foi feito Uma campanha de views De visualização de vídeo Pra ver qual tinha Maior taxa de visualização Maior taxa de retenção Descobrimos isso Descobrimos que Tinha compartilhamento E escolhemos A gente pegou E jogou pra uma campanha De envolvimento Por que envolvimento E não de visualização de vídeo Na minha opinião Tem gente que fala Que visualização de vídeo É melhor Porque vai pegar As pessoas que estão vendo vídeo Mas pra mim E até isso Tá sendo comprovado Nas outras campanhas Que a gente tá fazendo Aqui no estúdio O envolvimento ainda é melhor O engajamento das pessoas O envolvimento ali É melhor Pra validar o superfã ali Então o envolvimento A pessoa comentando Dando opinião dela Compartilhando com outras pessoas Isso é mais importante Isso é engajamento Uma porque assim É uma qualidade maior do público O que que é mais fácil hoje Você dar um play ali E assistir um negócio E não se envolver Muitas coisas que eu vejo Hoje na internet Eu vou lá Dou play E eu olho Mas pra eu chegar A me envolver Tem que ser um negócio Que realmente seja Algo muito legal pra mim Ou muito importante pra mim Pra eu fazer isso É, pra marcar uma pessoa Pra compartilhar Pra dizer que tá bom Ou que tá ruim Não importa E vai pros dois casos também Os extremos Então o envolvimento É um nível muito mais profundo Do que só a visualização É, a visualização é passiva ainda E só visualizar é importante E no envolvimento Tá inclusa a métrica Da visualização também Ele leva em consideração Na métrica Então Então o envolvimento Soma a visualização E soma compartilhamento Engajamento e comentário Então isso Envolvimento pra mim ainda No caso de música Eu acho que é o principal Então agora eu vou abrir aqui A campanha A campanha geral Aqui ó Essa primeira campanha aqui Vou até marcar aqui Pra ficar mais fácil de visualizar Foi uma campanha de envolvimento Eu fiz uma estratégia De múltiplos públicos E foram várias campanhas Dentro de uma só Né Então isso foi uma técnica Desenvolvida Que eu consigo isolar os públicos E consigo ver Em todos os públicos Que eu tenho Eu vou conseguir Otimizar melhor Meu orçamento Como eu tava Prestando um serviço Né A gente tava fazendo Essa prestação de serviço Pra Fran Eu tenho que otimizar Cada vez mais O orçamento Né Então eu tenho que saber Gastar cada realzinho Ali que vai ser colocado Por dia Em cada um dos públicos Tem que ser colocado De forma inteligente Né Tem que ser colocado E da onde vem Essa inteligência A partir do momento Que a gente analisa As métricas Tem que saber ler As métricas É Isso é muito importante E por isso que assim Tem muito músico Que só tá preocupado Em tocar a música dele Ali Que é importante Mas não é o essencial Que vai fazer o cara crescer Né O cara tem que analisar As métricas Né É uma outra É um outro conhecimento Que o músico tem que ter Né É Igual a gente já fez O paralelo É Se o cara que investe Em ações Digamos assim Ele tem que saber Qual ação tá dando melhor Qual vai ter a projeção De ele pegar O dinheiro que ele colocar ali Que ele investir Vai ter uma rentabilidade No final Aqui é a mesma coisa Você tá investindo em público Em construção de base de fãs Que vai te dar o retorno No futuro Depois disso Essa base de fãs Você vai ter que depois É a partir deles Que você vai E se você souber E tiver uma estratégia Certinha Assim Não é botar dinheiro Por botar dinheiro Você tem que saber Que lá na frente Você vai precisar vender Alguma coisa Ou serviço Ou produto E isso já tem que estar Bem planejado Antes de você começar Você tem que ter Essa consciência De que você vai lá na frente Ter que colher isso depois Exatamente E é isso que a gente fez Na estratégia da Fran também Um dos públicos Era o público Que tinha interesse Em casamento Em noivas Então esse foi um dos públicos Que a gente mostrou Então o total A visão geral Da campanha dela Que foram gastos 471 reais Alcançou aqui Visualizações 105 mil visualizações Pagas Pode ver que tem 118 mil visualizações Essa diferença É a visualização orgânica Que não foi gerada A partir dos anúncios E sim De compartilhamentos De visualizações Das pessoas Interagindo com o vídeo Então Foram 105 mil Teve impressões 242 Que é a quantidade De vezes que o anúncio Foi impresso Na timeline Das pessoas Alcançou aqui 146 mil pessoas Olha só Alcançou 146 mil pessoas E teve 105 O aproveitamento Até melhor ainda Do que Aquele outro alcance Também Aquela diferença Do alcance Aqui 146 mil Alcançou 200 mil Alcance orgânico Também rolando Essa diferença Então 40 mil 40 mil Pessoas alcançadas Organicamente Fruto De um efeito colateral Que é a distribuição Paga Que é o que tem Que acontecer hoje Custo por visualização De 3 segundos Que é começar A assistir o vídeo Ficou 0,04 centavos Vou tirar a prova real Aqui pra ver Quanto que ficou mesmo Foram gastos 471 reais Divididos Por Quantas visualizações De 3 segundos 105 mil 584 Ó O custo Ficou 0,04 Ficou 0,04 Viu que ele dobrou Em relação ao teste Por quê? Porque foi Quanto mais tempo Fica rolando Ele mais vai encarecendo E você vai alcançando Sempre mais Mais pessoas Então é um processo natural Porque o Facebook Trabalha com Um sistema de leilão Então Pra você Pro anúncio ser impresso Parecendo a timeline Da pessoa Você divide Esse custo Com outras pessoas Que estão anunciando Também E você Quanto mais Você paga Por esse Leilão É proporcional Ao número de vezes Que o seu anúncio aparece E não é com outras pessoas Ah, outros músicos Estão fazendo isso Não, outras pessoas Que estão divulgando E patrocinando Outras coisas Às vezes aparece Um produto de beleza E você está concorrendo Com essas pessoas Também pela atenção Por exemplo O público é alvo É feminino São mulheres noivas Então Quem tem Produtos para noivas Também Eu concorro Com essas pessoas Num processo de leilão Então quem dá mais Ganha aquele espaço Naquele momento Naquela hora E é daí Que vem a teoria De que futuramente Vai ficar caro Patrocinar no Facebook Então esse é o momento Para fazer o que Tem que ser feito Exatamente O Rock Nacional Por exemplo Que é o meu público-alvo Se lá O Humberto Gessinger Ou a gravadora dele O Capital Inicial Começar a anunciar Dessa forma Para essas pessoas Aí eu vou concorrer Com essas pessoas Eu vou realmente concorrer E provavelmente Eles têm mais grana Do que eu E aí vai ficar caro Porque para eu disputar Com quem tem mais grana É mais difícil Hoje ninguém está anunciando Então é muito barato De se fazer Então você tem que aproveitar Tem que surfar a onda Agora Tipo Você tem que construir A sua base Porque depois que as pessoas Já me conhecerem E já tiver construído Meu público Aí é mais barato Porque sempre é mais barato Quando a pessoa já te conhece E aí para disputar Com o público novo Quando tiver muitas empresas Colocando muita grana junto Vai ficar mais difícil Então agora eu vou mostrar Aqui como que ficou A campanha por dentro E como que eu faço Os públicos aqui Como eu trabalho Com a hierarquização Dos públicos Para eu otimizar O orçamento E fazer com que Eu pague barato E consiga investir Mais nos públicos Que melhor Dão o custo-benefício Para a divulgação Então eu vou abrir Aqui a campanha Então aqui ó Eu fiz oito públicos Diferentes Numa mesma campanha E eu vou explicar O porquê que eu fiz isso E não coloquei tudo Num público só E coloquei lá o orçamento Por que que eu faço Múltiplos públicos No total Foram gastos Aqueles 471 reais Só que eu dividi Esse orçamento Em vários públicos Aqui Eu fiz várias campanhas Diferentes Para o mesmo vídeo Isso aqui é um É um tráfego avançado Assim Tipo é o que a galera Que está em alto nível Aí fazendo Campanhas de divulgação E tráfego Em todas as áreas Não só na música Na música Acho que não tem quase Ninguém fazendo desse tipo Pelo que eu consigo perceber Mas isso em tráfego Em marketing digital É feito E funciona muito bem Pessoas que estão fazendo milhões Com vendas de produtos online Exatamente Eles fazem esse tipo De trabalho De divulgação Trabalhando dessa forma Com o tráfego Com a distribuição De conteúdo Então só vou explicar aqui Quais foram os públicos Então eu começo sempre O primeiro público aqui É o público de fãs Então é o meu público Zero zero É o principal público Para ela aqui Foi feito Para as pessoas Que já curtiram a página dela Então esse é o primeiro público Que você tem que impactar São as pessoas que já conhecem Normalmente é o público Menor E eu vou excluindo Nessa ordem aqui Os públicos De uma campanha Para não misturar Para não sobrepor campanha Porque se eu sobreponho Uma campanha Públicos em campanhas diferentes Eu vou estar competindo Comigo mesmo Como é um leilão Então eu tenho que excluir Esses públicos Fazer múltiplos públicos E cada um deles Sendo excluídos Um com o outro Para não sobrepor O meu tráfego O meu investimento Então eu isolo Cada um dos públicos Então eu começo com fãs Que é o primeiro público Aqui no total Essa campanha aqui Eu só investi 6 reais Para o público de fã Porque eu vi que daí Ele ficou mais caro Por ele ser um público menor E eu não investi tanto No público de fãs Então eu gastou 6 reais Durante a campanha toda Pausei Eu otimizei Eu coloquei em públicos Que estavam dando maior Por quê? Porque provavelmente O público que já acompanha ela Não estava interagindo Tanto com a chamada do vídeo Porque não era um público Qualificado, né? Porque provavelmente O público que estava ali Seguindo ela Não foi atraído Da forma correta, né? Sim Então era um público Que talvez já conhecia ela De antes já Pode ser amigos, etc Então o público de fãs Foi o que menos foi investido Aqui na campanha Teve outros públicos também Que estavam muito caros E eu acabei pausando A campanha A publicação Para esses públicos Porque pode haver Custo por visualização De 3 segundos aqui Para esses públicos Estavam mais caros Porque ainda é um público Reduzido e talvez Não é um público Qualificado ainda, né? Porque como ela Nunca fez dessa forma A campanha Atraindo o público Ao mesmo Então às vezes As pessoas que já tinham Interagido com ela De alguma forma Não estavam interagindo Com esse vídeo Com essa É importante ressaltar Que é com esse vídeo É com esse vídeo Porque deu para ver Que o público maior ali Eram mulheres E como ela falou Na página dela Eram mais homens Que seguiam Então eles não se conectaram Tanto com essa música Específica dessa campanha Então por isso Estava caro aqui A campanha O custo por visualização Estava 1 centavo Em compensação O público de envolvimento Ficou 0,04 Ficou barato E esse aqui Foi investido mais Então o primeiro público Foi o público de fãs Pessoas que curtiram A página dela Beleza E o segundo público O 0,1 aqui É o público de envolvimento Quem se envolveu com ela No Facebook E no Instagram E com visualização também Eu coloquei aqui Provavelmente foi Uma alteração que eu fiz Porque eu tinha feito Só envolvimento Facebook e Instagram E depois eu tinha feito Público de visualização Na forma hierárquica Que a gente trabalha O envolvimento É mais forte Do que quem visualiza 95% Sempre dá um resultado maior Então o terceiro público É views de 95% Quem assistiu Todos os vídeos dela Eu criei um público De quem assistiu Todos os vídeos dela 95% Na totalidade do vídeo E criei Isolei esse público também E esses dados O Facebook tem O Facebook tem O gerenciador de anúncios Você consegue criar públicos A partir das interações Que as pessoas têm Então Público de envolvimento É quem compartilhou Quem comentou Quem interagiu Com os vídeos E pessoas que só visualizaram 95% Então é um público Mais frio Digamos assim Então Isso aqui também A gente deixa Dos públicos mais quentes Para públicos mais frios Quem já conhece Quem já interage mais E frio É quem não interage tanto Que só assiste o vídeo ali Por exemplo Ou quem não conhece a pessoa É como a gente falou O envolvimento Ele é mais profundo Do que as visualizações E dá para perceber Que nessa hierarquização É que É aquela etapa do funil Os públicos Mais distantes aqui São os que estão No topo do funil Que não conhecem ela ainda Então tem que trazer elas Até virarem fã Então o fã Está na cadeia Mais baixa Aqui dessa distribuição Porque são pessoas Que já acompanham ela E já estão interagindo Mais forte Do que essas outras pessoas Então Mesmo esses fãs Dela que ela tem na página Ainda não serem qualificados Mas são pessoas Que se envolveram mais Curtiram a página Se envolvem Comentam Exatamente Eles estão um passo à frente Das outras pessoas Que não conhecem ainda Estão mais conscientes dela Do que outras pessoas Mas isso talvez Nem sempre é o que É importante Como a gente já falou Tipo Foi um público Que não interageu tanto Por causa da música Então a gente teve que buscar Outros públicos mais fortes Mas agora Conforme ela for fazendo isso Ela vai ter uma qualidade Nesses fãs E daí sim Vai começar a ter mais sentido Esse funil Que você está explicando Então beleza Views 95% Depois views de 25% Que são aquelas pessoas Que começam a assistir Mas elas não vão Até o final Então eu peguei Eu isolei esses públicos 95% Quem assistiu até o final E excluí Dessas pessoas Que assistiram 25% Então é um público Que visualizou 25% De todos os vídeos dela Dá um tamanho diferente E etc Esses são os públicos Que já se envolveram com ela Que ela já tinha na página É o público Que ela já criou A base de fãs Que ela criou até aqui Então do mais forte Para os fãs Desenvolvimento Views 95% E views 25% O views 25% Teoricamente é mais fraco É mais frio Do que os outros Né? Numa ordem hierárquica Aí eu começo A atração de públicos frios Público novo Público novo Principalmente Né? Então eu isolei As referências também Naquele teste Eu tinha condensado Tudo num só Era só para eu validar Qual o chamado Era mais forte E agora Aqui Eu fiz Uma referência Isolada de cada uma Então eu peguei As principais aqui Que davam públicos amplos Peguei referência Da Adele Né? Então a Adele É uma das referências dela Eu fiz Uma campanha Só para quem Era fã também Só para quem Era fã da Adele Aí do Ed Sheer Também Mesma coisa Só para quem É fã do Ed Sheer E daí eu condensei Em cantoras nacionais Eu fiz um público Que daí Provavelmente aqui Se eu abrir aqui Eu vou mostrar Qual foi a segmentação Que foi feita Aqui também Pode ver Eu já excluí aqui Dessa campanha Só para um atítulo De exemplo Como que eu faço A exclusão Eu tenho a opção De incluir Públicos Ou excluir Públicos Dela Públicos personalizados Já que já existem Então aqui Nesse público 04 Por exemplo De cantoras nacionais Eu coloquei Eu fiz a segmentação Excluindo Quem já tinha visualizado Todos os vídeos 95% dos vídeos E envolvimento No Facebook E no Instagram Então eu excluí Essas pessoas Para eu não sobrepor É para você não Conflitar os anúncios Ali né Digamos Exatamente E também para eu ter Métricas validadas Para eu saber Se o público De 25% Está melhor Do que o 95% Agora Ou se o envolvimento Está melhor Do que o de 25% Quando eu vou colocar Mais dinheiro Então eu tenho que excluir Todos esses públicos É um tráfego Mais avançado Que a gente explica Como fazer lá no curso Bem separadinho Bem separadinho Então aqui Eu só estou dando Uma visão geral Então aqui eu coloquei Ana Carolina KDB Ele mariza um monte Que eram as principais Referências E eu coloquei Tudo num público Só Aqui ele estimava Um alcance diário De 1.300 pessoas Com o orçamento Que eu tinha Aqui ele não está Dando público geral Porque aí como Eu estou fazendo Essas exclusões E estou colocando Público personalizado Por segurança O Facebook Não dá a estimativa Mais geral De quanto estava dando Mas por causa Dessa minha Segmentação Aqui que eu estou usando Então para preservar Os dados das pessoas Ele não disponibiliza Mais a quantidade De pessoas aqui Nesse sentido Mas é um público Bem amplo E funcionou muito bem Só título de exemplo Então eram esses públicos Aqui Então o público 4 é Recruturas Nacionais Os 5 é Adel E os 6 é o Ed Sheer E aí eu excluía Cada um está isolado Ali no processo Depois Quer falar? E o de casamento Aí agora o sétimo Público é casamento Então quem tinha Interesse em casamento Em Curitiba Só Que é um outro público Porque ela quer Um dos objetivos dela É trabalhar com casamento Aqui na região Então eu fiz Dentro dessa campanha Também eu isolei Esse público E tenho métricas Só desse público Deixa eu só fazer um Então é interessante A gente ver aqui Que ele foi por várias Referências que ela colocou Como sendo Algumas referências dela Mas como a Fran Trabalha com música De casamento Ela não tem uma referência Bem definida na música dela Ela também não tem ainda Música autoral Mas pra quem trabalha Com música autoral E tem referências Bem definidas É essa mesma ideia Aqui Você vai pegar As suas referências As principais referências Que você tem E colocá-las separadas E fazer a segmentação Fazer a divulgação Pra esses públicos Até num outro momento A gente pode mostrar Nas campanhas minhas Eu faço lá Um público só De capital inicial Um público só De engenheiros da veia E um público de legião E isolo eles Não coloco tudo junto Porque eu consigo ter métricas Ó, pra essa música Que eu tô direcionando O público de capital inicial É melhor do que o de engenheiros Por exemplo E eu coloco mais dinheiro ali Pra ele performar melhor ali E aí é assim que eu faço A otimização É, como a gente falou Pra você saber Qual é o público Que você tem na sua música É o mesmo das suas referências E é dessa forma Que você vai encontrar O seu público, né Você vai colocar As suas referências ali E vai buscar O mesmo público Que eles têm Exatamente O passo inicial É pra atrair público novo Público que não te conhece A partir dessas referências Porque se você jogar Pra qualquer outra pessoa Que não tem referência Ou que não tem O objetivo ali da campanha Se eu jogar Pra quem gosta de samba Por exemplo Esse vídeo aqui Não vai ter a mesma performance Do que É natural que aconteça isso E aqui é um exemplo De que você não está Por exemplo Se você faz rock Ou faz um outro estilo Pop e tal Você não está concorrendo Com funk Você não está concorrendo Com sertanejo E é aqui que você está Você vai confirmar Esse tipo de coisa Então pra quem reclama De músicas populares Funk e sertanejos Estão fazendo sucesso E tal E estão acabando com a música Não, não é Você não tem que se preocupar Com isso O teu público não é esse Você não precisa jogar A sua música pra esse público Ou seja Esse público Esses estilos Não estão tomando O seu público Seu público está aqui Você vai poder colocar Segmentar Cada referência sua ali E buscar o público Que é correto pra você Não o público De quem é funk De quem é sertanejo Tentar converter Esse público Pra gostar da sua música Você pode até Se você for muito Bitolado com isso Olha só como a ferramenta Te ajuda Pensei agora Você pode até Pegar Quem gosta de Sei lá Ed Sheeran E eu posso mandar Excluir todo mundo Que gosta de funk Pra não ouvir Se for muito Chiita Nessa questão A ferramenta te dá Essa possibilidade É muito forte Eu posso Por exemplo Dentro do rock nacional Todo mundo que gosta De engenheiro Mas não gosta Sei lá De CPM 22 Que eu não quero Atrae quem gosta Eu posso mandar excluir E aí vai Infundilar mais Aí no público Então eu acho Que é uma bobeira Ficar com essa coisa De reclamar De estilos Que estão bombando Ou de cantores Específicos E artistas Você não tem Que ficar Uma música profissional Não tem que pensar Dessa forma Você não está Concorrendo com essas pessoas Você tem um público Específico Não é porque está fazendo sucesso Determinados estilos Que você por exemplo Está gostando desses estilos Isso não quer dizer nada Isso não quer dizer que Ah está sendo Tem uma música de sucesso lá Agora vou deixar de gostar Do meu estilo E vou gostar daquela Porque aquela está no sucesso Não é assim que as coisas funcionam Não é assim que o gosto Não tem a ver Pode ser que a maioria Das pessoas Que você convive ali Na sua bolha De amigos De círculo Possam gostar Mas a grande vantagem Que eu acho De usar essa ferramenta De distribuição Através do conteúdo pago Ali é que você vai alcançar As pessoas Que mais interagem Que mais tem O gosto parecido com o seu Que gosta Do seu estilo Isso é muito forte É muito válido Você trabalhar Dessa forma Aqui Terminando então Aí o casamento Curitiba Foi o que a gente tinha interesse Porque aí eu começo A construir público Regional na cidade Para ela poder trabalhar Também E também eu joguei Casamentos A nível Brasil Então eu isolei Curitiba Porque é um principal Que a gente precisa ter Métricas aqui também Começar a construir público Para ela aqui E a nível Brasil também Porque a longo prazo É interessante Ela ter pessoas de fora Também querendo contratar Ela no longo prazo Então ela vai começar A construir a base Da audiência dela A partir disso Para essa prestação De serviço Então a gente já Começou a esquematizar Algo lá na frente Para ela Então dá para ver Que aí não é só Uma divulgação Por divulgação Tem algo estratégico Para você conseguir Um retorno financeiro Depois Que no caso Já está montando Já um público regional Para que ela consiga Oferecer o serviço dela Depois Baseado na segmentação E no interesse No comportamento Das pessoas Então Todo mundo que tem interesse Em casamento Quem é noivo Nos últimos anos Dá para fazer Esse tipo de segmentação Na ferramenta Então Ou quem está Com interesse Por coisas relacionadas A casamento Vestido de noiva Enxoval Sei lá Todas as coisas Que estão relacionadas Com esse comportamento Noivado Então dá para você segmentar Baseado no comportamento Que as pessoas estão tendo Dentro do Facebook Se a pessoa coloca lá Atualiza o status dela Que ela está Ela noivou Noivou Então ela vai entrar no público E aí ela mora em Curitiba Ela vai entrar nesse público Aqui na segmentação E aí vai começar a aparecer Músicas dela Que é uma cantora Para casamento Cantando músicas de casamento E o próximo passo É oferecer É fazer um novo anúncio De remarketing Para essas pessoas Que interagiram Nessa segmentação Para ela Oferecendo serviço Por exemplo É essa estratégia Que a gente usa aqui E está aplicando É a mesma coisa No caso ali Se eu tenho uma banda Aqui em Curitiba De rock nacional Eu vou começar A divulgar minhas músicas Para as pessoas Daqui de Curitiba Fomentar um público Que me conheça Me reconheça Como artista A hora que eu for Ter uma apresentação Eu faço um anúncio Para essas pessoas Comprarem o ingresso Para a apresentação Dentro do meu show Porque as pessoas Já me conhecem E querem me ver E faz total sentido Isso é muito mais lógico Do que você ficar Mandando panfleto virtual Para todo mundo Galera que nem Teve interação Conexão nenhuma Com você Exatamente Então essa é a essência Do negócio De você distribuir Conteúdo E fazer divulgação Eficiente E por último Aqui a referência Do Steve Wonder Porque estava faltando ainda Eu coloquei lá No topo Da hierarquização Palavra difícil Hierarquização Eu coloquei o Steve Wonder Para também divulgar Para a Porque é um cover É o cover da música É o cover desse artista Então também teve Uma interação legal Então beleza Então aqui está Foi a minha Hierarquia E todos esses públicos Estão exclusos Entre si Então por exemplo Nesse público de envolvimento Não tinha o público de fãs Dentro da hierarquia Quem se envolveu No Facebook E no Instagram No público de visualização Eu excluí Quem estava no envolvimento E quem era fã Daí no público de 25% Eu excluí esses E assim por diante Então seguindo a ordem Aqui a cada público Criado Maior E aí eu faço Essa exclusão Pela importância Desse público Então esse público É menor de fãs Então ele tem que ser isolado Então tem uma estratégia Aqui dentro também Para você isolar E você metrificar Metrificar Você ter todas as métricas De cada um Desses públicos Isoladamente Para você avaliar O que está bom O que está funcionando O que não está Aí A título de exemplo Aqui eu fiz Se eu não me engano Está tudo pausado Não vou lembrar agora Como foi Mas dentro da minha otimização Eu fui ajustando Essas campanhas Aqui Não estavam performando Tão bem Porque estavam Com públicos menores Porque ela tem Quando a gente começou A fazer Ela não tinha Tanto público De visualização de vídeo Então estava Encarecendo o custo Por exemplo Estava um centavo Um centavo E aqui estava um centavo Depois Depois Eu fiz Alguma otimização Eu juntei Tudo isso Num só Que era O público Mais quente Que tinha E aí começou A performar Um 004 No total Ficou 004 Aqui no final Alcançou mais pessoas Então pode ver Que eu gastei 6 reais 6 reais 6 reais Então provavelmente Aqui eu vi Que não estava Já rolando Também Eu pausei E juntei Tudo num público Só Porque eu percebi Que não estava Funcionando também Então eu vou Colocar tudo num só Para ter Um público maior E isolei Esses públicos Mais quentes Nesse primeiro Nesse primeiro Campanha aqui E depois eu joguei E performou Com 28 reais E tal Durante toda a campanha E aí teve No total Teve um custo De 004 Aqui Teve 7 mil Visualizações Beleza Bom Aí eu fui Continui otimizando E tal Aqui eu vou mostrar Algumas outras métricas Não vou ficar Tanto em detalhes Aqui senão Vai ficar amassante Então no geral Aqui essas campanhas Das referências O melhor foi Do Ed Sheeran Aqui A Dele A Dele ficou 001 Cantoras Nacionais 005 Também ficou legal Eu mantive Música de casamento Curitiba Ficou 005 Que interessante Porque ficou Meio centavo Em casamento Curitiba Porque era O tratamento Que ela precisa Um dos objetivos Que ela vai ter Depois Gastou 78 reais Nesse público Ali E funcionou bem Ficou 005 Outra Que estava Performando bem Que eu mantive Aqui A longo prazo 150 reais Nas cantoras Nacionais Que performou Legal também Então ficou E meio centavo E do Ed Sheeran Ficou 04 Eu gastei 28 reais Bom Aqui Em cima O que Performou legal Também Cantoras de casamento Curitiba Casamentos Brasil Também Nível Brasil Funcionou bem legal Gastei mais Aqui 112 Reais E Ficou em 004 E etc Então Então Basicamente Foi isso Que eu fiz E depois Aqui Que é legal De a gente Ver a taxa De retenção O custo De visualização No geral De pessoas Que ficaram Até 95% Do vídeo Foi 2.490 Pessoas O custo Aqui no geral 471 E 43 Divididos Por 2.490 O custo Do superfã Dela Ficou em 18 centavos Que viu Até o final É um vídeo De 2 minutos Lembrando Que quanto maior O vídeo Mais caro Fica até A pessoa Ficar até o final Menos pessoas Vão ficar até o final É por isso Que a gente Já falou Em outros vídeos Nossos Que a ideia É você fazer Um vídeo Curto Um vídeo De 30 segundos Um minuto No máximo Porque Já percebi Em vários testes Que a gente já fez Que o vídeo De um minuto Funciona muito bem E é por isso Que o Instagram Só deixa um minuto Só E o Facebook Também O Facebook Hoje você consegue Colocar vídeos Mais longos E tal Hoje até É uma tentativa De ele aumentar A taxa de retenção Tá mudando um pouquinho A política E provavelmente Pro ano que vem Vai atualizar Algumas coisas Que já tá aparecendo Pra mim Depois eu posso Até compartilhar isso Mas Que ele Tá tentando Fazer as pessoas Produzirem conteúdos Mais longos Pra ter maior taxa De retenção Que as pessoas Assistam mais conteúdos Porque ele quer Competir diretamente Com o YouTube O YouTube é o grande rival Nesse consumo de vídeo Então ele tá tentando Atrair criadores De conteúdo E vai começar a monetizar Também Já está A plataforma Já está toda Atualizada Pra monetização Dos vídeos Dentro do Facebook E o mais interessante Que ele vai ter Uma moeda própria Agora Provavelmente Isso vai estar ligado Pra também Conseguir monetizar E conseguir pagar Os criadores De conteúdo Exatamente Com moeda própria Com uma criptomoeda Que é fantástico E tá tendo tudo Pra funcionar Muito bem Por isso que quem fala O Facebook está morrendo Não tem ação Do negócio Que é o Facebook O Facebook Tá cada vez Se expandindo mais ainda E não é só Porque você Quando você posta O teu videozinho De música Não tem ninguém Interagindo É porque Tá morrendo Porque não tá Alcançando as pessoas Não se iluda Com o alcance orgânico O alcance orgânico É balela Porque o Facebook Hoje é uma indústria É uma indústria Por trás Então não vai morrer Não vai morrer Não vai morrer Porque você tá saindo Do Facebook E tá indo pro Instagram Porque o teu orgânico Não funciona mais Você acha que Porque o orgânico Não tá funcionando O Facebook tá morrendo Ele tem noção Do que ele tá fazendo Sim Ele sabe Por que ele está Tirando o orgânico Exatamente Exatamente É um filtro É um filtro Então E o orgânico Existe no usuário comum Ele que vai compartilhar A foto do dia a dia dele Pros amigos dele É isso que é orgânico É pra isso que serve orgânico Não serve pra empresas Empresas têm que investir Em publicidade Empresas que têm que divulgar E você como músico É uma empresa Você é um divulgador Porque a pessoa Queira divulgar um negócio E música é negócio É negócio Então Você tá no escopo Do business Então é isso que É isso que você tem que se adaptar A gente não aprende Ser empreendedor Quando a gente aprende Ser músico Mas hoje A necessidade Das pessoas Tarem trabalhando com música Elas têm que ter Um pensamento empreendedor Não só um pensamento Tem que ter atitude Tem que viver isso De forma empreendedora Pra dar certo Sem isso não vai acontecer E mudar o comportamento Tirar essas ideias Começar a enxergar Essas ferramentas Como algo que veio Favorecer o seu trabalho Não ficar batendo a cabeça Pra ir contra isso Querer voltar lá 20, 30 anos Olha só Tudo que foi mostrado aqui Tipo Você acha que ainda Não vale a pena Ainda é errado fazer Ainda não Não sei o que Eu vou fazer o proceder Aqui E é isso que tem que ser Tipo Se essas ferramentas Aqui ainda não Te convenceram Que isso é importante Que isso dá certo E que gera um resultado Muito mais barato Do que qualquer outra coisa Então aí você tem que repensar Toda a sua carreira E se vale a pena Você continuar sendo músico Porque tipo Se você quer se divulgar E precisa se divulgar Essa é a melhor ferramenta Que tem hoje E ganha do Google Porque o Google O Google e o YouTube Ainda pra mim As coisas que eu fiz E apliquei Ainda não E vi outras pessoas aplicando Tipo Não tem essa métrica Não tem esse custo Tipo O custo Pra você ter uma ideia O custo legal ali Pra pagar por visualização É dois centavos ali Por visualização De três segundos No YouTube Pelo Google Aqui é 0,04 Tipo a média Tipo É quase dez vezes mais barato Pois é Pra ter eficiência E a mesma retenção Então basicamente É isso que eu fiz na campanha As taxas de retenção aqui Foi legal Geral Aí pra cada público desse aqui Tinha uma taxa de retenção melhor Por exemplo A média foi 0,018 Mas se eu for ver aqui Vamos pegar O Steve Wonder Qual que foi a taxa de retenção Aqui Gastei Quanto foi o custo 24 Em 76 Divididos por cento E 31 Visualizações Aqui deu 0,18 Também Tava bem Dentro da métrica Mas Daí tem que analisar Cada um desses Pra fazer Esse outro aqui 20 centavos Então essa basicamente Foi a média Eu acho que Não ficou muito Diferente disso não Isso A métrica de 95% Se a gente analisar A métrica de 50% É o dobro E fica mais barato Ficou 5 Porque pensa As pessoas vão ficar Prestando atenção Até a hora que ela termina De cantar Que era um minuto do vídeo É uma coisa que eu percebi Já tô A minha próxima estratégia Aqui vai ser fazer vídeo De um minuto só E por isso que A gente já falou também Em outros vídeos A questão da introdução De uma música É Por que que é interessante Você tentar adaptar Uma música Pra conteúdo De um minuto De 30 segundos Depois em outra Em outra plataforma Você coloca a tua música inteira Mas pra fazer Essa distribuição E pra chamar A audiência Você tem que pensar Em algo mais otimizado As pessoas não ficam Prestando atenção Em introdução de música Geralmente Tanto é que O que o Rafael falou É real assim Enquanto ela tava cantando Existia uma audiência ali Quando ela terminou de cantar Não teve Porque as pessoas Querem ver O cantor ali O que importa É aquele momento Então você tem que condensar A sua mensagem em um minuto Isso é Eu vou fazer E vou colocar E vou mostrar Como que eu fiz E vou mostrar Que dá muito certo Porque eu já fiz Já testei algumas coisas Com vídeos de curso De um minuto Que funciona muito melhor A taxa de retenção Então o que eu quero Num primeiro momento Criar a base De pessoas que me conheçam Como que eu vou criar Com vídeo quadrado Headline Legenda E vídeos de um curto De um minuto Que seja rápido Pra pessoa Consumir aquela mensagem Coloca uma headline Que expressa a mensagem E a pessoa tem que Consumir aquela mensagem Não precisa levar Seis minutos Pra consumir Com música repetida Igual tem música gospel Por exemplo Música gospel repete Quatro frases E fica seis minutos Repetindo Não precisa fazer isso Aqui Isso não é o ideal Pra você atrair as pessoas Depois que a pessoa Vai virar teu fã Você vai ter todas As suas músicas organizadas Antes ela vai ouvir inteiro Porque ela tem um fã Mas pra chamar atenção Pra atrair Não é o ideal Uma música de seis minutos Um vídeo de seis minutos Porque as pessoas Não vão ficar até o final Um minuto é o suficiente Trinta segundos Talvez já seja o suficiente Pra dizer se a pessoa gosta Ou não gosta de você E separando E separando E filtrando Então um minuto é o suficiente E isso prova Porque aqui Em cinquenta por cento Ela cantava em um minuto Depois entrava solo De instrumento Aqui o solo Não precisava Tipo ter pra reter Pra reter a audiência Ela cantando Era o foco principal E a mensagem que ela passava Então aqui teve Ó Tipo Se for ver o custo Que ficou Nessa retenção Quatrocentos e setenta E quarenta e três Divididos por cinco mil Trinta e quarenta e cinco Dá zero zero oito centavos Já é massa E tipo Os vídeos que eu fiz também Que eu fiz na minha música autoral Ficou nesse custo Porque tinha um minuto Era o vídeo de um minuto Ficava nesse Então quanto maior Mais cara Mais caro Você vai pagar Pra pessoa ficar ali Até o final Então dá pra Dá pra condensar isso Em um minuto Isso já prova E é formato É comportamento E formato Comportamento na rede social É diferente do comportamento Da pessoa que tá ouvindo rádio É E tipo Introdução longa Sol Etc É coisa para rádio Era o formato Então Podia ter Era Música de três minutos No rádio Assim como antes do rádio A música era maior Né Tipo As músicas clássicas ali Sim Duravam horas Sim É o concerto de Beethoven Exatamente São formatos Que vão se modificando Conforme a tecnologia Vai aparecendo Exatamente Pega a música clássica Tinha trinta minutos Uma obra Uma peça Né Por quê? Porque era pra concerto Pra pessoas assistirem no teatro Pra A pessoa tem que ficar ali Fazer no comportamento No comportamento O comportamento da pessoa do consumo Era ali A pessoa assistindo teatro Então trinta minutos O rádio A média do rádio Ficou em três, quatro minutos Né E tinha introdução Porque tipo Entrava a vinheta Etc Tinha o cara do rádio Que falava em cima da música Na introdução Então Precisava ter introdução Hoje nem precisa ter introdução Tipo Porque Nesse contexto Nesse contexto Nesse contexto De divulgação De atração De público Pela rede social Né A pessoa tá no celular Passando o feed Ah legal Um minuto é o suficiente Ela cantou Beleza Consumir Gostei Deu like Vou começar a compartilhar Agora você faz remarketing Começa a impactar mais Essa pessoa E aí a pessoa vai descendo Vai descendo Até o ponto De ela consumir Né E virar consumidor Do seu trabalho Pagar Comprar o seu CD Depois Então basicamente É isso que a gente fez aqui É Né Eu acho que é isso A gente espera ter ajudado E aí essa é a primeira parte Desse processo É que a gente tá destrinchando É Uma campanha de divulgação Que a gente fez aqui Pra uma cliente Né Dados das métricas Que aconteceu Nessa campanha de divulgação É E esse foi o formato ali O passo a passo detalhado Do que foi feito Pra um vídeo chegar Em 100 mil visualizações Que é o que o Rafael faz Com o trabalho dele Que foi feito pra Fran também Aham E né Então Provavelmente se você aplicar Esse método Passo a passo aí No seu trabalho Na sua divulgação Você também vai alcançar Essas métricas aí Porque eu já testei Com várias músicas minhas Né Estilos diferentes de música E aplicando no trabalho Da Fran Que também É Mostra que Que funciona Funciona muito bem Muito bem Pra ter pessoas Interagindo Compartilhando a música Coisa que ninguém consegue fazer hoje Por conta de ter Acabado o alcance orgânico Né Mas se você Precisa ter método Precisa ter estratégia E a estratégia Tá aqui A gente mostrou Né De forma Até aprofundada Como que tá rolando Né É Isso é o que existe De mais moderno Na divulgação Pela internet hoje É o que As empresas Que estão dentro Dessa era digital Estão usando A ferramenta Que tá Fazendo pessoas Ganharem milhões De reais Ali com venda De produtos Com divulgação digital Com divulgação online Exatamente Então quando você Vai num site De uma empresa E tal Pega lá Mercado Livre Sei lá Você entra lá E aparece O O Orquecentro no Facebook E no Instagram Aparece propaganda deles É remarketing acontecendo Né Porque você já Já teve um passo Já foi do site Já ficou interessado Num produto E aí Começa a impactar Você de volta Até chegar o ponto De você Consumir ou não Aquele produto Mas tipo Tem estratégias Por trás De um processo De divulgação Né A diferença Dessa estratégia É que ela tem Uma qualidade maior Do que essas De venda Que nem Mercado Livre Porque é uma criação De conteúdo Você cria conteúdo Cria conexão Antes com a pessoa Antes de oferecer Uma venda Pra ela Né Coisa que essas lojas Ainda não fazem Não fazem E aqui é muito mais forte Porque usando música Né É muito mais poderoso Porque música tem Esse poder de tração De reação Das pessoas De interação Das pessoas Porque é entretenimento Né Exatamente Isso já conecta As pessoas É entretenimento E não é nem só Entretenimento Né Tipo é a formação Da pessoa mesmo Faz parte da formação Da pessoa A pessoa Que gosta De determinada De determinado estilo E tal E influenciou Ela a vida inteira Dela Então carrega muito Do caráter Dela No que ela Consome De música Né Isso faz parte Da formação Da pessoa É uma identidade De cada pessoa Né Os artistas Que a gente gosta É uma forma De identidade nossa Também Que a gente gosta De carregar Que a gente gosta De lembrar É E pra mim Esse formato De conteúdo Aqui Como tá sendo É o mais poderoso Pra você Reter E chamar a atenção Das pessoas Dessa forma Então é isso Espero que vocês Aproveitem Muito bem Todo esse conteúdo Essa aula De hoje E num próximo momento Numa próxima aula A gente vai fazer Vai montar Agora do zero Uma campanha Pro novo vídeo Que a gente vai fazer Dela Então vai fazer Passo a passo Aqui com vocês Como que a gente faz Pra criar ali As headlines Como que a gente faz Pra ter ideia Pra tirar a mensagem Da música E colocar Na headline E fazer os testes Exatamente Então é isso Então até o próximo vídeo Valeu